Boa tarde. Boa tarde, todos os companheiros, companheiras presentes. Vamos dar início à nossa reunião de audiência pública, aqui da Comissão de Administração e Serviço Público. Essa é a 34ª reunião extraordinária dessa jovem comissão. Essa comissão é a primeira legislatura que ela foi criada aqui na Câmara. Era anexa à Comissão de Trabalho, era trabalho e serviço público. E nós não tínhamos um espaço especial para tratarmos as questões dos servidores e do serviço público. Acredito que tenha sido um avanço. O critério de escolha da direção dessa comissão é igualzinho ao das outras. É um critério pela dimensão partidária, pela quantidade de deputados. É a proporcionalidade quem manda na casa. E, objetivamente, você poderá ter legislaturas com dois presidentes que tenham empatia com a causa ou não. Tudo depende dessa condição da proporcionalidade. Nós temos tido aqui muito êxito em fazer os debates. Portanto, eu quero agradecer a presença de vocês todos. Desculpem. Desculpem. Obrigada. Obrigada. Acho que foi só poeira mesmo. Ou a gripe de Patrícia. Agradecer a presença de todos e todas e dizer que é uma oportunidade importante da gente fazer esse balanço. Eu declaro, portanto, aberta a presente reunião de audiência pública com o objetivo de discutir o balanço das negociações salariais entre o governo federal e os servidores públicos. Essa audiência está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento 50 da minha autoria, subscrito pelo deputado Rogério Corrêa. Os procedimentos a serem adotados serão os seguintes. As apresentações serão divididas em dois blocos, devido ao número de expositores, porque nós quisemos pelo menos fazer uma amostragem, não vai ser possível todas as categorias, mas uma amostragem dessa nossa experiência, dessa experiência, depois de muitos anos sem negociação, de como é que vai essa experiência, porque ela ainda não está conclusa. Cada convidado terá cinco minutos para fazer sua exposição, sem possibilidade de ir à parte. Ao fim das apresentações, os deputados interessados estarão utilizando a palavra, se pedirem. Oportunamente, será concedida a palavra aos expositores para respostas e considerações finais. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet, e nós já estamos com 78 votos, 78 pessoas aqui acompanhando, e gente do país todo vai acompanhar, nós temos certeza disso. Quero saudar quem nos acompanha remotamente. está sendo também gravada e poderá depois ser acessada pela página da comissão, no portal da Câmara e pelo YouTube, no canal oficial da Casa. O formato do debate é, portanto, interativo, de modo que qualquer cidadão pode enviar perguntas aos componentes da mesa. Para isso, basta acessar a página da comissão e fazer o login no portal. Após audiência, as apresentações e multimídia, se for o caso, serão disponibilizadas para consulta na página da comissão. Então, esse é o formato. Nós vamos ter pessoas na mesa presencialmente e virtualmente, em função desse formato, e vou pedir realmente objetividade, porque nós sabemos que, se formos fazer uma imersão completa, quero também dizer que o Ministério do Orçamento e Gestão, hoje pela manhã, nos mandou um convite para uma reunião com o mesmo objetivo amanhã. Um convite para os deputados da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e outros parlamentares que queiram participar. Eu, mesmo assim, aguardarei a presença aqui do MGI conosco, porque fizemos o convite para que estivessem presentes. Então, eu vou montar aqui, gente, a primeira mesa, depois desta, a segunda, e eventuais pedidos de pessoas que não foram listadas, a gente considera, no contexto do debate, algum sindicato que queira levantar algo, agora mesmo, acabo de receber um paper do Banco Central, com uma incongruência na montagem da tabela entre os novos e os antigos. Então, acho que teremos que, talvez, abrir para alguns companheiros. Mas vamos ser objetivos para que a gente possa fazer essas anotações e discutir com o Ministério essa conclusão acerca do andamento das negociações. Quero chamar para a mesa o senhor Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT. Bem-vindo, Rudinei. A senhora Márcia Abreu, já está aí a minha Fasubra? Márcia Abreu, coordenadora de administração e finanças da Federação de Sindicatos e Trabalhadores, técnicas administrativos em ensino superior, Fasubra Sindical. Prazer, seja bem-vinda, Marcinha. A senhora Carla Simões Andrade Bertotti, secretária adjunta da Coordenação Jurídica e Relações do Trabalho do Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, o SINASEF, seja muito bem-vindo, SINASEF e Carla. Duas categorias que fizeram greve recentemente, estão nessa primeira rodada. A três. E também a senhora Thaísia Antunes, representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o nosso FONASEF. Cadê a Thaísia? Está aí? A Thaísia? Já chegou? Ah, por Zoom, desculpe. Desculpe, Thaísia. Está aqui entre nós já, Thaísia Antunes. Então, vamos nessa primeira rodada. Na segunda rodada, que eu sou pequenininha, é um computador... Me esconde. Na segunda mesa, então, farei a chamada a posteriori, mas só para pré-anunciar, será Francisco Elton Duarte, do PROIFES, o senhor Fábio Fayad, presidente do Sindicato Nacional do Banco Central, o senhor Miguel Arcanjo Simas Novo, presidente do Conselho Executivo da ANFIP, e também Marcos Vinícius Gomes Avelino, da FENAPF, a Federação Nacional dos Policiais Federais. Então, será a segunda mesa. E aí, no contexto, eu sei que a turma do Ministério da Cultura está presente, mais alguém que, mais algum sindicato que queira se referir à negociação ou à não negociação, manda um papelzinho que a gente abre ao final. Mas, assim feito e assim sendo, eu vou, primeiro, rapidamente dizer que esse processo foi um processo rico, não é? Mas quero lembrar antes que nós temos ainda muitas rodadas inconclusas e categorias ainda que precisam de solução. Semana passada, conseguimos fechar a questão do INSS, foram 110 dias de greve no INSS. Uma parte da categoria assinou o acordo, a outra não via benefício naquela assinatura, mas, ao final, em defesa de não haver qualquer retaliação ou prejuízo dos trabalhadores, foi feita uma carta de acordo com perspectiva de análise sequenciada. Eu achei um avanço importante para a Previdência, que seja pelos representados pela CONDICEF e também pela CNTSS, que seja pelos representados da FENASPES. Então, acredito em que o Parlamento tenha feito o seu papel nessa mediação, sem entrar no objeto do mérito e das práticas sindicais, que vocês vejam que, quando a unidade prevalece, há maior facilidade de solução. Isso é algo que é importante que a gente reforce sempre. E que o Ministério do Orçamento e Gestão se comprometeu conosco, naquele dia em que as mesas foram anunciadas, não é, Rodinei? Que, ao final, trataria da questão da Convenção 5.1 da OIT e trataria também da liberação dos dirigentes sindicais para o exercício dos seus mandatos sindicais, porque nós estamos tendo uma liberação mínima, mínima dos dirigentes sindicais, com grande dificuldade de muitas entidades de operacionalizarem os mandatos e as suas atividades com a restrição de liberação. Então, amanhã, nessa conversa, além de outras questões que vocês nos sinalizem como elementos fundantes a serem tratados ainda lá, eu sei que as entidades vão continuar marcando e reunindo-se, mas que os parlamentares levantem, é importante lembrar que temos essas duas questões que nós não podemos deixar que este ano termine sem que isso venha à mesa e venha à solução. Então, eu passo imediatamente a palavra. Eu vou passar inicialmente a Thaís, pela ordem que havia sido pré-estabelecida. Thaís, você está aí? Nos ouve? Eu não lhe vejo agora assim. Vocês veem a Thaís aí? Então, Thaís Antunes, representante do Fórum das Entidades Nacionais, dos Servidores Públicos Federais, o Fonazef. E passo para você, Thaís, cinco minutinhos. Sei que o nosso poder de síntese é bem treinado. Com a palavra, por gentileza. Bom, primeiramente, cumprimento à mesa aí na presença da deputada Alice, sempre presente em todas as lutas. Independente da organização, independente do sindicato, ela está sempre junto aí na tentativa de resolução dos conflitos. Então, nossos cumprimentos à deputada Alice. Mas em relação ao balanço das negociações, os servidores públicos viram aí com bons olhos quando o governo Lula assumiu e instaurou as mesas de negociação. Visto que nós viemos aí de vários anos sem nenhum debate com o Estado, sem nenhum debate com os governos, instaurou as mesas, nós vimos com bons olhos. Mas, no decorrer das mesas, grande parte aí do funcionalismo teve uma frustração. A bancada sindical, na qual eu represento nesse momento, assinou lá o termo 1-2024, mas com a chance de que aquele termo não atendia aí as perdas dos últimos anos e, sobretudo, porque excluía grande parte da base dos servidores públicos federais que eram os aposentados. E também com reajuste zero para 2024. O que significava aumentar aí o abismo salarial que outros governos já tinham nos colocado. Então, mas tinha o compromisso do governo de ir nas mesas específicas, discutir a questão da estrutura remuneratória e também da reestruturação das carreiras. Mas, infelizmente, não foi isso que a gente viu. O governo acabou aí pautando um debate por reajuste linear para a maioria das carreiras e não fazendo o debate de reestruturação. Não fez o debate de reestruturação, se limitou ao reajuste linear. Somente algumas carreiras tiveram um debate diferenciado e carreiras que acabaram aumentando aí a diferenciação entre as próprias categorias do serviço público. Então, o balanço para a gente do FONAS-F não é positivo. Tem outras questões também discutidas aí na mesa geral de negociação, que nós chamamos de revogaço, que era a necessidade de algumas medidas editadas pelos governos anteriores, que acabam prejudicando aí o funcionalismo público, vou citar só algumas, IN52, IN54, a revogação lá do decreto 10.620, e também, sobretudo, a questão da revogação das contrarreformas já feitas. Nós tivemos um debate aí bem forte no FONAS-F em relação à reforma administrativa, mas o que nós estamos vendo aí é a implementação dessa reforma de forma infralegal. e daí a avaliação que o debate da reestruturação das carreiras não foi feito nas mesas específicas, onde elas deveriam estar sendo feitas, porque o governo está discutindo uma reforma. nesse caso aí, como ela não é debatida com os trabalhadores, não está sendo debatida com o movimento sindical, a gente olha com muita preocupação, pois quem melhor para debater essa reforma do que o próprio movimento sindical? eu vi aí a ministra Ester num debate chamado pela Folha, que chama o setor público em transformação, e daí ela diz que o governo já vem operando uma transformação do Estado desde que assumiu o governo, mas o movimento sindical não foi chamado para fazer esse debate, os servidores públicos não foram chamados para fazer esse debate, então isso para a gente é muito preocupante. Quando os trabalhadores não são chamados para fazer um debate, a gente imagina que quem está pautando esse debate daquilo que eles chamam de reforma é o capital, são os empresários, e daí não dá nem para chamar de reforma, daí para a gente é uma contra-reforma, a gente está vendo aí uma verdadeira mudança no mundo do trabalho, a gente vê a implementação da IA, e nós queremos fazer esse debate, nós queremos debater com o governo quais são os limites da utilização da IA no serviço público, nós queremos debater como é que vai se dar aí a melhoria do serviço público, a melhoria do serviço público, o movimento sindical quer debater, os trabalhadores das carreiras querem debater, mas isso infelizmente não está sendo feito, eu especificamente pertenço a uma categoria que fez uma greve citada pela deputada de 114 dias, e nós não tivemos aí um debate sobre a nossa carreira, que já havia sido pautada em um acordo anterior, outro questionamento que nós fazemos ao governo é a falta de implementação de mesas específicas para discutir greve, nós nunca tivemos isso antes, nós não tivemos uma mesa de debate para discutir greve, então para a gente fica a desejar, nós esperamos que o governo faça uma avaliação, e de fato paute um debate à altura dos seus trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigada, Thais, e devidamente anotadas as observações, a natureza do balanço que o FONASEF realizou, e sem dúvida alguma levaremos para lá esse debate. Passo a palavra por cinco minutos para nosso companheiro, Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, FONACAT. Alô? Bom, boa tarde, deputada Alice Portugal, falo em nome do Fórum das Carreiras de Estado, somos 36 associações e sindicatos, que representam em torno de 200 mil servidores, e em nome dessas entidades e desses servidores, eu quero parabenizá-la pelo trabalho que a senhora vem realizando, desde sempre aqui nesse Congresso, em defesa do serviço público brasileiro. Deputada, não tem momento de aperto que nós já tenhamos procurado, que não tenhamos tido respaldo, apoio e luta conjunto. Muito obrigado, deputado, e parabéns pelo mandato. Cumprimento meus colegas de mesa, e cumprimento especialmente os colegas da minha carreira, deputada, a carreira de finanças e controle da CGU e do Tesouro Nacional, que estão por aí. Nós estamos, deputada, há quatro meses em greve, há um ano em campanha salarial, e a forma como o governo conduziu a negociação, no nosso caso e em vários outros casos, mostra como esse processo foi mal conduzido. E mostra também a importância que seria o MGI estar aqui para ouvir tudo o que nós temos que dizer. O MGI tinha que estar aqui, porque se defende a democracia, se cria a Câmara, se cria Conselho, o lugar do MGI aqui, o secretário Feijó tinha que estar aqui, a ministra Ester tinha que estar aqui, José Celso tinha que estar aqui, para ouvir o que nós temos a dizer. É claro que todos nós sabemos que esse governo representou um divisor de águas em relação ao governo anterior, que nós nem sequer tínhamos diálogo, nós não tínhamos mesmo negociação, nós não tínhamos a quem recorrer, e toda semana tínhamos uma medida contra o funcionalismo tramitando essa casa. PEC 32, PEC 287, PEC 06, PEC 23, medidas provisórias, projetos de lei, todos eles visando a destruição do serviço público e das entidades de classe que representam os servidores. E nós enfrentamos, e enfrentamos com o apoio à luta da deputada, sempre parceira em todas essas batalhas. Mas foi um divisor de águas, e nós esperávamos mais, muito mais. Tivemos, é bem verdade, no ano passado, uma negociação emergencial rápida, em 45 dias conseguimos iniciar, encerrar e colocar o reajuste na folha. Depois abriram as negociações em setembro, e foi um desastre. Um desastre. Por quê? O governo começou falando em reajuste geral linear, depois passou a falar em reajuste nominal, e por fim abriu mesas específicas. Quando o governo abre mesas específicas, todo mundo vai com a expectativa de resolver os seus problemas estruturais, salariais, coisas históricas, assim, que vem se acumulando há muito tempo, todo mundo pensou que ia resolver. Ledo o engano. O governo parametrizou as negociações, nós chegamos lá, tivemos um contrato de adesão. O Adério está fora. O Adério está fora. E a nossa carreira, assim, surgiu, não aderiu, e por isso está fora até agora. O projeto saiu do MGI sem a gente, e agora, bom, semana que vem a gente ainda vai votar novamente, mas até agora resistimos. Até agora resistimos, porque a negociação foi mal conduzida. Um contrato de adesão que foi jogado na mesa, disse assim, assina, senão você está fora. Isso foi feito conosco, mas foi feito com várias entidades de classe que estão lá no fórum, entidades federais, que foram submetidas a essa pressão. O sinal está aqui, está aqui o pessoal do Fisco, que nem tem mesa aberta ainda, estão cobrando para ter uma mesa. Bom, várias outras entidades tiveram tratamentos fiscais federais agropecuários, enfim. Mas, então, foi mal conduzida. Veja, um ano de negociação salarial, isso tem que dizer alguma coisa. Milhões de horas de trabalho que foram deixadas e ser prestadas para a população, população que necessita de serviços públicos em quantidade e qualidade suficiente para atender as suas necessidades, e nós tivemos que parar, parar tudo, como paramos no Tesouro Nacional, os colegas do Tesouro estão aqui, estou vendo o Rodrigo lá no fundo, quatro vezes o Rodrigo liderou a paralisação do Tesouro Direto, quatro vezes, por quê? Porque nós dissemos que não íamos aceitar o contrato de adesão. Sabe? E nada disso foi suficiente até aqui para demover o governo em relação às pautas mais importantes. Por fim, para encerrar, mal conduzido, o governo deixou, inclusive, os órgãos à deriva, não tem ninguém nos órgãos que tenha expertise para enfrentar movimento paredista. Então, nós tivemos vários problemas, entre eles, em caminhar as paralisações, as greves, nos órgãos de origem. Enfim, tudo isso tem que ser melhorado. O projeto de lei, de negociação coletiva, que aprovamos no governo, tem, mas depois foi integralmente vetado, ele é mais do que necessário, ele é urgente. Nós precisamos de regra para negociação salarial no setor público, regra que define um calendário, como é que começa, como é que as mesas funcionam, quem é que vai fazer a mediação se a gente não entra em acordo, quem é que vai fazer a arbitragem do percentual quando a gente não entra em acordo. Então, tudo isso precisa ser definido. Regra de lei de greve no serviço público, nós não precisamos, não podemos ficar indefinidamente esperando a regulamentação do direito de greve no serviço público e usando subsidiariamente a lei da iniciativa privada, porque isso penaliza muito o serviço público, porque acaba no STJ, e o STJ acaba, como acabou dizendo para os fiscais, e os pecuários, olha, toda atividade de vocês é essencial, portanto, não pode parar nada e se parar 500 mil reais de multa por dia. Como disse o producinho de fisco, vocês não podem parar o CARF, o CARF se é essencial se parar cada sessão é 30 mil reais de multa. Então, a gente não pode ficar refém, há de eterno das decisões do STJ que são totalmente contrárias ao serviço público. Precisamos fazer tramitar, então, a lei de negociação coletiva no serviço público com regras bem definidas, a lei de direito de greve e, por fim, como a deputada bem pontuou, a organização sindical. As entidades de classe do funcionalismo vão desaparecer em pouco tempo se nós não encontrarmos uma forma de financiamento. Com o RPC, a arrecadação das entidades vai cair três quartos e sem dinheiro não funciona. Sem dinheiro não funciona. Por quê? Porque hoje a gente arrecada 1% sobre a remuneração total, vão passar a arrecadar só sobre o teto do RGPS, vai acabar com as entidades de classe. Então, precisamos da liberação para o mandato classista com outros para a administração, mas precisamos resolver urgentemente também o financiamento das entidades de classe. Encerro, por fim, fazendo, então, esse apelo. Vamos regulamentar a negociação coletiva, vamos regulamentar o direito de greve e a nossa carreira, a carreira de finanças de controle, mesmo tendo sido tratada mal na mesa de negociação, continua em pé, continua firme, continua vibrando e continua dizendo para o governo que exige um tratamento respeitoso. Muito obrigado. Muito obrigada, Rudinei. Aplausos. Quero me solidarizar com os companheiros, dizer que, em relação aos fiscais agropecuários, ainda tive a oportunidade de participar da mediação, mas, evidente, ainda há o que fazer, então, estou disponível, tanto eu, Rogério Corrêa, que deve chegar, professora Luciene, que deve nos acompanhar amanhã também na audiência, e outros parlamentares que possam ser motivados por vocês, porque, afinal, essas duas frentes que temos aqui na casa, por mim, teria uma só, mas temos duas frentes, dialogamos. É importante que amanhã nós tenhamos na mão as informações e as carências imediatas para a solução. Quero também dizer que, quando eu pedi essa audiência pública e foi lá atrás, antes das eleições, justamente para que, logo depois das eleições, a gente pudesse sentar, eu, evidente, emiti convite para a ministra Esther Dweck, que mandou uma correspondência dizendo que não tinha como comparecer, a representação do Ministério da Fazenda, Idem, respondeu que não comparecerá, representante do Ministério do Planejamento e Orçamento também não poderia comparecer, e fiz um convite especial pela expertise, pela importância opinativa que tem ao ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que também não tinha como estar. Então, nós, e nós, nós para nós, e vamos recolher todas essas questões, essas análises, para que a gente possa oficialmente passar nessa reunião que, felizmente, foi convocada a de reflexo a essa audiência pública. Passo a palavra, imediatamente, à nossa querida companheira, Márcia Abreu, coordenadora da Fazubra Sindical. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a minha querida companheira, deputada Alice Portugal, Alice da nossa base, lá da UFBA, e é uma legítima representante dos interesses da classe trabalhadora aqui neste Congresso Nacional, e para nós é com muita honra que nós acompanhamos dioturnamente o teu mandato, Alice, e queremos saudar a iniciativa dessa audiência. Quero saudar aqui os meus companheiros de mesa, o Rudinei, a Carla, e os demais que virão nas próximas mesas. Queremos saudar também a nossa Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, instrumentos legítimos de representação dos parlamentares que se filiam a essas preocupações e das entidades também que participam efetivamente dessas frentes, no sentido de trazer para o Congresso Nacional todas as preocupações e as demandas das entidades representativas dos servidores públicos. Inicialmente, gostaria de fazer uma breve apresentação da FASUBRA. Nós somos uma entidade com 46 anos de existência, representamos os técnicos administrativos em educação das universidades, dos institutos federais, dos Cefetes e das universidades estaduais, compartilhamos base com os companheiros do SINASEF nos institutos federais também e somos uma categoria de cerca de 220 mil pessoas. Então, como pode-se notar, uma categoria extremamente grande e que atua em todos os estados da federação e, no caso da FASUBRA, mais de 350 campi espalhados pelos diversos municípios Brasil afora. Sendo uma categoria tão grande, naturalmente carrega as suas características e todas as demandas que advêm dessa característica nossa. Nós somos mais de 352 cargos que atuam nas instituições de educação com uma questão que nos unifica, que é o trabalho efetivo, a nossa atividade FIM em defesa da educação, para que a educação aconteça nas nossas instituições. Ensino, pesquisa e extensão dependem fundamentalmente do trabalho de todos os nossos companheiros técnicos e administrativos em educação. Há 20 anos atrás, nós conseguimos conquistar com a ajuda da companheira Alice, com a ajuda de outros tantos companheiros que batalharam aqui, que interviram junto ao governo federal, nós conseguimos conquistar o nosso plano de carreira. O primeiro plano de carreira de fato no Serviço Público Federal é na sua concepção como tal, com uma tabela salarial, com características de promoção, de capacitação e de perspectiva de valorização ao longo da carreira. infelizmente, vimos frustrados ao longo desses 20 anos de implantação do nosso plano de carreira uma série de questões que são importantes para que, de fato, a valorização desses profissionais aconteça. Então, já vínhamos discutindo já há algum tempo a necessidade de reestruturação desse plano de carreira, em especial da nossa tabela salarial, em especial de instrumentos que valorizem efetivamente estes trabalhadores ao longo de sua vida profissional. Este ano, nós tivemos uma greve de 113 dias. Vejo aqui que nós temos vários sindicalistas e vários companheiros que participam efetivamente da luta e outros tantos que estão nos assistindo. Inclusive, o MGI, que não está presente aqui, certamente está assistindo lá do Ministério para acompanhar as nossas demandas e a gente espera que eles ouçam atentamente. não é fácil fazer greve. E eu acho que é muito importante a gente dizer isso. A gente começa uma greve com todas as expectativas da categoria, com todas as demandas, com a nossa pauta, transitamos ao longo do período da greve e não sabemos, de fato, como vai se dar a negociação. Queremos saudar, sim, e eu acho que é muito importante que a gente saiba valorizar os instrumentos que nós conquistamos e a classe trabalhadora sabe perfeitamente bem que nada nos é dado de graça, nada nos é dado pelos nossos belos olhos ou porque nós pretendemos que seja assim, mas é importante que a gente saiba valorizar os instrumentos que a gente conquista. Então, a Mesa Nacional de Negociação Permanente, as mesas específicas, as mesas setoriais, elas são fundamentais para que a gente possa ter um instrumento legítimo de diálogo com o governo e de efetivação das preocupações que certamente não são só nossas dos servidores, mas também do governo e principalmente do povo brasileiro ao qual nós devemos servir dioturnamente. Do ponto de vista da nossa negociação, depois de 113 dias de greve, no final do mês de junho, nós conseguimos conquistar um termo de acordo e justamente pelas características da nossa categoria, o nosso termo de acordo é muito amplo e eu vou falar de apenas três conjuntos de preocupações do nosso termo de acordo. Primeira delas, a questão salarial, a exemplo de boa parte das categorias que negociaram, nós temos o reajuste previsto para o mês de janeiro de 2025, de 9%, e outro reajuste previsto de 5% para abril de 2026. como se vê um reajuste aquém do que nós gostaríamos, aquém do que nós necessitamos e principalmente é importante dizer, o 0% em 2024 foi uma questão extremamente sentida pela categoria que esperava certamente muito mais do governo que nós ajudamos a eleger. Então é importante que as mesas elas se efetivem de fato. O nosso termo de acordo, ele prevê uma negociação de seis meses até 27 de dezembro, as mesas estão acontecendo, a mesa de democratização não se instalou ainda, mas nós temos também, além da questão salarial, questões específicas da nossa carreira. A implementação do reconhecimento de saberes e competências, a questão da capacitação, adesão de pessoas da base que ainda não aderiram à carreira, racionalização, reposicionamento dos aposentados, plantão específico para quem trabalha especificamente nos hospitais universitários, na área de segurança das nossas instituições e outras áreas. A questão da discussão das 30 horas, seis horas ininterruptas, fazem todo sentido no serviço público para atender de fato as demandas da nossa categoria. As nossas instituições têm demanda manhã, tarde e noite. Então a discussão das 30 horas é uma discussão importante para a nossa categoria e está contida no nosso termo de acordo e nós esperamos que o governo dê consequência de fato a isso. Por último, terceiro ponto, a questão da democratização das nossas instituições. Nós defendemos a universidade pública, defendemos que a universidade se transforme, defendemos que a universidade de fato atenda a população que ela deve atender. Então, para isso, as nossas instituições têm que aprofundar a democratização do acesso, têm que aprimorar sobremaneira a questão da permanência dos estudantes, porque talvez tão cruel ou até mais cruel do que não poder acessar uma universidade pública, é tendo acessado não poder permanecer nessa universidade pública, é muito mais frustrante. Nós defendemos também a democratização da gestão administrativa das nossas instituições e, principalmente, a democratização da produção do conhecimento. A democratização da produção do conhecimento para que as nossas instituições de fato atendam os interesses da maioria do povo brasileiro e os interesses da classe trabalhadora. Por último, deputada Alice, nós queremos dizer que boa parte da negociação das questões salariais e das questões do cumprimento do termo de acordo, elas já estão bastante avançadas com o governo. Mas o projeto de lei elaborado pela nossa Comissão Nacional de Supervisão da Carreira foi encaminhado ao Ministério de Gestão e o Ministério de Gestão já nos disse que quatro pontos importantes não poderão fazer parte deste projeto de lei. colocar uma perspectiva de um outro projeto de lei, nós vemos isso com muita preocupação, se para sair esse já está difícil, para sair um segundo projeto de lei vai ter mais dificuldade ainda. E principalmente a nossa preocupação nesse momento é que o projeto de lei foi encaminhado para a Casa Civil e nós não temos acesso ao texto que está sendo discutido de fato na Casa Civil. E além de tudo, conhecendo o Congresso como a gente conhece que a gente atua aqui dioturnamente, nós sabemos que o Congresso vai funcionar mais ou menos até a semana do dia 17. A informação que nós temos é que esse projeto de lei que contém o cumprimento do acordo da FASUB e de outras tantas categorias já está em mais de 700 páginas. Pela composição do Congresso Nacional, nós imaginamos o nível de dificuldade de tramitação desse projeto de lei. E, por último, que não tem a ver especificamente com essa mesa, mas tem a ver de fato, inclusive com a existência do serviço público como nós almejamos, é o recente julgamento do Supremo que nós gostaríamos de deixar registrados aqui, que, obviamente, nós somos radicalmente contrários a esse julgamento. Achamos que é muito importante que nós consigamos levar para a Mesa Nacional de Negociação Permanente a discussão sobre isso, porque acabar o aspecto único do regime jurídico dos servidores públicos é entregar para o aprofundamento da terceirização, para o aprofundamento da privatização e, ao fim e ao cabo, a extinção do serviço público como deve ser para atender os interesses do povo brasileiro. Então, quero agradecer muito a sua iniciativa, Alice, a iniciativa da nossa frente parlamentar, agradecer a atenção dos meus companheiros aqui que estão na audiência e, atenção, companheiros do Ministério da Gestão, nós precisamos que vocês nos escutem. Portanto, as mesas, para além das questões corporativas que dizem ser tratadas, nós precisamos que elas tenham consequência, que elas tenham efetividade e que os termos de acordo sejam efetivamente cumpridos para todas as categorias. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Parabéns pela condução da greve, realmente um grande movimento e agora é o arremate. Eu passo a palavra para Carla Simões de Andrade Bertotti, secretária de Junta da Coordenação Jurídica e Relações do Trabalho do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Sinazef, que está aqui entre nós. O nome do sindicato é enorme, vocês viram. Boa tarde. Eu gostaria de, primeiro, agradecer e parabenizar a deputada Alice por esse momento e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui para exatamente fazer esse balanço todo e realmente trazermos à tona a discussão do que ocorreu durante a nossa greve e mostrar o que realmente nós temos hoje dentro do... o microfone você tem que tocar nele ali. Aqui. Isso. Agora foi. Bom, retomando o agradecimento pela oportunidade, agradecendo também a presença de todos, saudando os meus companheiros de mesa, as entidades que estão aqui e que, inclusive, participaram desse momento que foi a maior greve da rede federal de ensino já tida nesses tempos, inclusive nos nossos 36 anos de existência que é o Sinazef. Então, sem dúvida nenhuma, a gente percebeu essa má condução que o meu colega Rudinei colocou aqui. Então, nós tivemos dificuldades nessa condução... Agora, foi. Nessa condução que foi feita do governo com as questões que nós... que nos eram muito caras, que nos eram muito importantes. realmente foram feitos acordos, nós assinamos esse acordo ao final desses mais de 100 dias de greve, de toda a categoria, não só dos nossos técnicos administrativos, como a companheira Márcia colocou, mas também dos nossos professores, que somos da carreira EBTT. Então, nós tivemos esse acordo e ele vem sendo trabalhado, ele vem andando, mas andando de forma muito lenta. Então, essa letargia está realmente nos deixando muito ansiosos. Nós não conseguimos ver as questões, algumas questões avançarem. Então, por exemplo, no que tange a questão da carreira da 1590, que fala a questão do ponto eletrônico, que está lá no acordo como sendo imediato, foi encaminhado à Casa Civil, nós não sabemos a redação desse encaminhamento, de como está esse termo, e, até agora, nada foi implementado. Então, existem alguns pontos, não só na carreira dos técnicos, como na carreira dos docentes, que ou não estão sendo cumpridas, ou estão sendo cumpridas de forma lenta. Então, na semana passada, nós tivemos a primeira reunião com, foi feito o GT, tanto dos técnicos quanto dos docentes, e foram levantadas diversas questões, que não estão sendo tratadas. Então, por exemplo, no que falamos do Acordo 11, que é a respeito dos técnicos, nós temos, como a companheira colocou, a questão das 30 horas, que até agora nada surtiu efeito e nada foi trazido a gente para a discussão, estamos aguardando. A questão do reposicionamento dos aposentados. Então, o que a gente quer, na verdade, é que esse reposicionamento, esse posicionamento seja feito de forma equivalente. Então, do jeito que estava em 2004, em dezembro, passa a ser em 2005, em março, na tabela do PCC-TAI. E, claro, não poderia deixar de tocar aqui na questão do RSC, porque o PL foi encaminhado e foi encaminhado sem esse RSC para os técnicos. Não é isso? Então, o que nós temos entendimento e que nós defendemos é que o RSC para os TAIs sejam da mesma forma que são para os EBTTs, que são os docentes. Porque nós temos o entendimento que é importante que a grande maioria da... a maioria dos servidores consigam atingir o teto máximo. Então, nós temos hoje 60% de técnicos que poderiam migrar para o mestrado e nós temos 35% deles que poderiam migrar para o doutorado. Então, nós temos apenas 4,5%, quase 5% de doutores dentro da rede. Bom, para falarmos um pouco do Acordo 10 que estabelece a questão dos docentes, que eu não poderia de jeito nenhum deixar de falar, já falei aqui do ponto eletrônico e teria que falar também do RSC dos aposentados, que ainda não foi regulamentado. Há também a questão da padronização das regras, da progressão docente, também não foi até agora definido. E, sem dúvida também, a questão da rádio. Então, nessa última reunião, na sexta-feira, foi colocado e tentou-se levar uma questão que para a gente do Sinazef é muito importante. seria exatamente a inclusão dentro do texto, as escolas ligadas ao Ministério da Defesa e também os ex-territórios. E, de antemão, colocaram que não era possível, como se nós tivéssemos duas carreiras. Então, uma carreira EBTT é ligada ao MEC e uma carreira EBTT ligada ao Ministério da Defesa? Como assim? Então, a gente tirar determinadas coisas para os professores. São os colégios militares. São os colégios militares. Não só os colégios militares. Os colégios militares são do Exército e nós temos outras escolas da Aeronáutica e da Marinha. e eles não estão sendo incluídos. E a gente tem que lembrar que são particularidades muito grandes. Essas escolas têm, elas possuem tanto técnicos que não são PCCTA e ainda estão na carreira antiga que é o PGPE, que é outra retomada que nós temos que trazer. E nós temos lá os EBTTs. Qual é a diferença da nossa carreira dentro da escola militar da carreira de quem está no Instituto Federal? Isso eu pergunto aqui para vocês. não vejo diferença nenhuma. Por que que a gente não pode ter as mesmas regras? E sabendo que as nossas particularidades são grandes. Então, a perseguição, o assédio, nós temos diariamente dentro desses institutos. Eu tenho aqui um dossiê que foi feito em 2022, rapidinho, e que tem relatos importantes do que ocorre dentro dessas escolas. E não é em determinado estado ou determinado comando. É no Brasil inteiro e já há muito tempo. Nós tivemos, ano passado, a demissão, por exemplo, de forma arbitrária, do professor Gustavo, lá do Newton Braga, da aeronáutica. Então, isso é muito importante e a gente precisa trazer à tona e não foi incluído na redação. certo? E, por último, só finalizando, também a recomposição das entidades ao Conselho Permanente de Reconhecimento de Saberes e Competências, que também urge a gente trabalhar isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vejam o grau de complexidade. Não é simples. Não é simples porque o Estado brasileiro não é simples. E é necessário um conhecimento profundo, um mergulho no Estado brasileiro. Então, nós, é claro que nós exaltamos a importância das mesas, mas o que nós caminhamos aqui ao final desta primeira rodada é que ainda há inconsistência na compreensão do papel do Estado e da sua morfologia. Da sua morfologia no Brasil. E, evidentemente, nós temos uma relação republicana com quem está no MGI. Pior foram os últimos quatro anos que não tínhamos qualquer debate, qualquer diálogo. Mas é importante que pessoas do serviço público pilotem esse processo junto com outros que sejam habilidosos negociadores e da confiança do governo são todos bem-vindos. Mas é fundamental que esse mapa do Estado brasileiro, essa visão acerca de como ele funciona, de diretrizes que não foram ainda harmonizadas, como essa, por exemplo, dos colégios militares e colégios civis na formação técnica e tecnológica e superior também, porque os institutos federais assim avançaram, é necessário esta conclusão, a própria discussão, Rudinei, o que é típico e o que não é. essa é uma discussão que um governo avançado como o nosso deveria ter aberto entre nós. É também necessário tratar que a quebra da isonomia é algo muito grave. Você ter servidores jovens que entram agora que vão ganhar já no meio da carreira de outros que já estão há mais tempo, é um desestímulo gigante. É um desestímulo gigante. Então eu quero dizer que estamos anotando ponto a ponto e que evidentemente para nós foi um avanço levarmos os sindicatos até uma mesa negocial, mas ao mesmo tempo é importante que apontemos todas as inconsistências ainda decorrentes desse processo. Eu queria dizer que está aqui entre nós o nosso querido deputado Reymun do PT do Rio de Janeiro. Queria pedir que ele presidisse essa segunda mesa é um companheiro completamente comprometido com as questões do serviço público que compreende o Estado como nós temos vários aqui na Câmara felizmente. Eu vou me ausentar por cinco minutos para dar uma entrevista sobre a jornada de trabalho no Brasil que eu sou autora desta famosa seis por um seis por um dessa escala e nós estamos trabalhando é um tema antigo nós do serviço público estamos adiante da discussão 30 horas temos judicializada temos negociada temos turno corrido negociado nós avançamos e temos outros avanços na nossa vida laboral isso também nós não podemos perder esses avanços mas acho que é um grande debate que o PSOL trouxe à tona e que nós partilhamos desse processo de debate não é eu vou a Globo né então vamos lá eu vou até ali tá certo por um minutinho só Jesus na causa então Reimund por gentileza nosso querido Reimund companheiro da frente parlamentar e desta comissão volto já agradeço a todos dessa primeira mesa me perdoem aqui a informalidade obrigada obrigada a todos tudo devidamente anotado Reimund meu filho eu estou procurando o papel para te dar para não me dar nada desorganizado é luta irmão nosso ministério não botou o pé aqui para mim matado o coração é luta segunda folha segunda mesa é aqui mesmo é aqui mesmo começa daqui começa de Francisco eu estou fazendo essas anotações aqui sobre os principais pontos que faltaram na negociação eu vou aqui rapidinho do lado muito boa tarde a todas e todos registrar todas as presenças importante servidoras e servidores aqui no nosso nosso plenário na nossa frente parlamentar nessa audiência nesse debate registrar que eu estou vendo ali o pessoal do PCC Cult pessoal do Ministério da Cultura trabalhadores da cultura trabalhadoras e trabalhadores da cultura muito bem vindos solidariedade total a luta de vocês importante depois de passarmos tanto tempo de desmonte da cultura no Brasil temos que retomar e retomar com força os caminhos e essa retomada se dá também quando os servidores e os servidores são mais valorizadas e mais valorizados sejam muito bem vindos quero chamar aqui para então participar dessa segunda mesa começar aqui com Francisco Ellington Francisco Ellington Duarte é presidente da Federação dos Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico Proífes Federação está aí conosco Francisco Ellington senta aqui conosco Francisco vem cá meu irmão já tiraram o Francisco do seu nome é o Ellington Duarte aí ó tá bom também convidar aqui para sentar a mesa conosco o senhor Fábio Fayad presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Fábio bem-vindo meu irmão vem pra cá senta aqui com a gente convidar também para sentar-se aqui a mesa o senhor Miguel Arcanjo Simas Novo presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil Anfip sente aqui conosco Miguel Arcanjo tá por aí? tá aqui com a gente bem-vindo meu amigo sente aí conosco registrar a presença do querido deputado de Minas Gerais deputado do Partido dos Trabalhadores deputado Rogério Correia bem-vindo Rogério conosco aí sem mais delongas então quero aqui também no final da primeira mesa a companheira que tava ali na ponta ela falava acho que era acho que era era Carla não era Carla? Carla ela falava né de alguns trabalhadores perseguidos em escolas que não escolas cívico-militares mas escolas militares e citou o professor lá do Rio de Janeiro né o Gustavo o professor Gustavo um sindicalista perseguido lá nessa escola e a gente tá caminhando muito com o processo dele boa essa lembrança sem mais delongas então passar a palavra aqui pro Francisco Wellington Duarte presidente da federação pra que possa usar da palavra qual é o combinado de tempo que a gente tem? cinco minutos de fala? contigo Francisco boa tarde o Francisco me me perdoe eu quero também inserir aqui mais à mesa também mais um companheiro que está remotamente conosco não é isso? remotamente o Marcos Vinícius Gomes Avelino diretor parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Federais a FENAPEF e vai participar conosco de maneira distanciada muito bem-vindo viu Marcos? bem-vindo esteja conosco com a palavra então querido Francisco Wellington Duarte Alô, alô boa tarde a todos e todas quero agradecer ao novo deputado deputado Rimon camarada Alice Portugal e devo começar dizendo que um processo de negociação ele nunca é fácil ele é sempre complexo principalmente quando você tem um conjunto de categorias que são unidas sobre o epíteto de servidores públicos federais mas que cujas demandas e especificidades são muitas são muitas e enfrentamos isso nessas campanhas salariais até porque não há uma regulamentação de como fazer isso falta isso talvez um dia quando nós tivermos regulamentado as negociações serão menos traumáticas e esses traumas decorrem do fato das expectativas nós tivemos um governo que eu não tenho nenhum medo de dizer fascista que não apenas tolheu os nossos salários mas também perseguiu os professores dentro das universidades federais isso precisa ficar bem claro aqui para que ninguém tenha dúvida de quanto nós sofremos nesse período que o senhor Bolsonaro esteve no poder com todas as letras para que fique bem claro passado isso com o retorno da democracia num governo de minoria com orçamento sequestrado nós esperávamos um tratamento menos doloroso mas a vida não é como a gente deseja a vida é como ela é e aí nós tivemos que nos deparar com essas limitações impostas por fatores externos né que eu não quero aqui me alongar e nós tivemos que tratar o processo de negociação dessa forma o pró-ex-federação teve uma tática bem definida é cumprimos a nossa tarefa é não em momento nenhum nós fizemos críticas aos que tem táticas diferentes cada cada segmento tem sua tática de luta e isso é importante para a democracia conseguimos chegar a um acordo absolutamente aquém do que queríamos absolutamente aquém do que queríamos mas o possível naquele momento e eu fico muito contente em dizer que a luta dos trabalhadores do serviço público ela é uma luta que não se encerra numa campanha salarial pelo contrário a luta dos servidores públicos nós somos cerca de um milhão e cem mil na União ela é constante e permanente porque as categorias dadas as suas complexidades precisam o tempo todo estar dialogando com o governo para ver se suas demandas são atendidas então ela não para a luta dos servidores públicos federais não param na campanha salarial e é isso que o PROECE vem fazendo ele vem participando dos GTs das mesas o PROECE participa do Fórum Nacional da Educação participou da organização da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia então a gente está participando em todos esses campos e fóruns para também aprimorar a sua estratégia e tática de enfrentamento das condições do dia a dia então eu gostaria aqui de encerrar dizendo que os servidores públicos federais eles não são sempre são colocados como culpados de algum problema fiscal desse país essa derrota que não é uma derrota infelizmente eu tenho que tratar disso o que aconteceu no STF ela não é a derrota de hoje ela é a derrota de 1998 e é bom que a gente diga isso então reformas administrativas para diminuir direitos e encolher o serviço público não é de hoje e aí eu acho que é um tema que deveria unificar a luta geral dos servidores públicos federais só sobre essa temática a defesa intransigente da existência do serviço público no Brasil porque é o serviço público que presta serviços essenciais à população sem ele o que seria a população mais pobre a gente tem que pensar nisso as universidades também como centro de desenvolvimento os institutos federais também então são importantes nesse sentido e eu parabenizo a todos que fizeram suas lutas das formas que foram conduzidas por cada categoria cada segmento e acho que sim embora tenhamos muita eu diria muito desejo de ir além foi o que foi possível e é o que nós temos atualmente eu acho que a luta continua como é um jargão isso muito antigo eu acho que a luta dos servidores públicos ela nunca vai se encerrar até que tenhamos um estado plural soberano independente e muito voltado para o trabalhador mais pobre para mim isso é o fundamental no dia que a gente tiver um estado brasileiro que contemple o trabalhador mais pobre os servidores públicos estarão felizes muito obrigado Francisco e eu passo a palavra então para o Fábio Fayad o Fábio Fayad preside o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central SINAI Sinal 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 Boa tarde ouvindo? Está ligado Boa tarde a todas e todos quero primeiro cumprimentar o deputado Raimond deputado Alice Portugal e todos os demais deputados e deputadas da organização e da execução aqui do evento embora a gente reconheça que o governo acertou ao trazer a mesa geral para todos os servidores e também a mesa específica para as carreiras a gente tem que entender que o processo foi tumultuado houve várias turbulências no decorrer das negociações com praticamente todas as carreiras nas discussões que nós fizemos nenhuma carreira deixou de se queixar do tratamento difícil que às vezes o governo deu à mesa de negociação no nosso caso não foi diferente então a gente deixa aqui já essa crítica é importante a negociação mas a negociação tem que respeitar alguns parâmetros e infelizmente não foram respeitados quero aqui deixar um repúdio de início à mesa os representantes do governo disseram que a questão dos novos servidores já tinham o edital colocado na praça para um concurso para o Banco Central e eles disseram à mesa que essa situação estava tranquila resolvida que o ingresso deles seria ajustado no projeto de lei e infelizmente a gente recebeu informações ou por enquanto torcemos que sejam apenas boatos disso não está tão bem equacionado no MGI qual que é a situação deputado Reimão a gente tem servidores que fizeram o concurso leram o edital e falaram o salário de ingresso tal vamos fazer vale a pena fazer o concurso e agora com a nova tabela que o governo praticamente impôs a dezenas de carreiras com 20 padrões o salário de ingresso abaixou e isso pode prejudicar os colegas que fizeram o concurso pensando no que estava no edital e agora não está mais então a gente deixa aqui um pleito deixei já com a deputada Alice enviamos hoje um ofício para o ministro Rui Costa da Casa Civil e para a ministra Esther Dweck do MGI que respeite isso e que o ingresso dele seja na tabela nova no padrão B3 que é o padrão onde os servidores que estão hoje no começo da carreira vão ser reenquadrados então fica aqui o primeiro pleito para esses novos servidores fica para o governo que o ingresso dele seja no B3 da nova carreira que é o justo para eles e que o governo não desfaça aquilo que ele falou à mesa de negociação conosco outra situação deputado Raymond e demais convidados e convidados o Banco Central há anos vem pedindo concurso público e os últimos pedidos foram de mais de 500 vagas com muito custo a gente conseguiu um concurso de apenas 100 vagas são bem-vindos porém é pouco então qual é o pleito que nós deixamos parece um salvo engano que a Receita Federal no seu último concurso conseguiu avançar no número de vagas e a gente pede pleito similar a gente gostaria de pedir ao MGI e a Casa Civil e já fizemos isso por escrito que chame todos os aprovados do concurso não só apenas os 100 que já estavam lá previsto mas todos todos os aprovados se isso acontecer ainda nem preenche as 500 vagas que o banco vem frequentemente pedir então a gente deixa isso aqui como pleito para que o governo chame todos os candidatos aprovados nesse último concurso do BC uma outra coisa que não gostamos na negociação foi a ruptura do que o governo fez com um acordo que já havia sido firmado no governo Dilma e o governo não honrou nível superior para os técnicos do BC são duas coisas distintas uma é a luta geral por nível superior dos técnicos do Banco Central há uma demanda geral e nós apoiamos de fortalecimento dos cargos de nível médio no governo no setor público federal uma demanda como regra excepcionalmente o caso do Banco Central os técnicos cuja carreira foi construída há mais de 30 anos em torno de 30 anos hoje eles têm um salário de ingresso um conjunto de atribuições e uma qualificação que correspondem mais ao nível superior por a questão de justiça com esses profissionais e para que os próximos concursos sejam de outro patamar nós deixamos para o governo o pleito que cumpra o acordo firmado em 2016 com a em 2015 com a presidente Dilma e implemente o nível superior desses técnicos outras questões da carreira nós levamos a diferença das assimetrias que existem entre os cargos do Banco Central e as assimetrias salariais dos cargos do Banco Central e outras carreiras congêneres isso é um problema ele traz às vezes evasão traz desmotivação e a gente colocou isso à mesa e foi ignorado pelo governo embora tenhamos conseguido algum reajuste reconhecemos essa situação precisa ser revista no futuro há assimetrias entre os servidores do banco e outros servidores e a gente precisa corrigir deixamos a sugestão da retribuição por produtividade uma retribuição cuja avaliação é coletiva não individual o governo sequer quiser analisar se o governo não quiser analisar ele que atraga uma alternativa mas a assimetria salarial tem que ser corrigida a questão dos 20 padrões também nos foi muito cara a carreira ficou mais lenta e mais longa a gente precisa de reduzir esses padrões e acelerar o desenvolvimento na carreira outro assunto que não foi abordado na mesa geral deveria ter sido abordado é o fim da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas temos a PEC 6 pedimos que o governo apoie para valer por fim se tem um acordo assinado que foi prometido ser entregue em agosto no Congresso Nacional já estamos em novembro a gente solicita ao governo que faça por medida provisória incluindo os pontos que já podem incluir do que a gente já falou aqui e que possa já em 1º de janeiro a gente já ter a vigência dessa medida provisória e todos os servidores serem contemplados com seus acordos obrigado muito obrigado Fábio eu quero aproveitar aqui essa fala do Fábio e fazer referência ao Rio de Janeiro o Fábio falava aqui sobre a questão do aproveitamento de todos os aprovados no último concurso do Banco Central e eu queria falar aqui sobre o Rio de Janeiro porque estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro uma questão muito opaca muito pouco transparente a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro aprovou na última semana um projeto de lei dando à Prefeitura o direito de ampliar o tempo de contratação para até 6 anos para servidores por exemplo da educação hoje a educação no Rio de Janeiro está parada hoje tem greve hoje é dia de greve dia de paralisação na cidade do Rio de Janeiro os professores professores educadores educadores hoje o mote deles é esse a aula hoje é na rua para dizer que há lá um banco de concursados de servidores públicos na Prefeitura esperando ser chamado há muito tempo e que agora a Câmara Municipal ratifica o desejo da Prefeitura para que a Prefeitura continue contratando e portanto contratos temporários por até 6 anos então fica aqui também esse registro importante associado e solidário à luta dos servidores públicos da cidade do Rio de Janeiro então quero também agora passar a palavra para o Miguel Novo da Anfip para que ele possa também usar da sua da sua palavra do seu tempo alô boa tarde a todos e a todas cumprimentar a mesa aí na pessoa do deputado Raimond e dizer que aqui eu estou falando como presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais e representando também os auditores os auditores ficaram à mercê aí da mesa de negociação nesse período o governo entendeu que um acordo de 7 anos atrás fazia parte dessa negociação quando na verdade era um cumprimento de um acordo que aconteceu ainda no governo Dilma e que passaram três governos agora no governo governo Lula ele cumpriu e ele entendeu que aquilo ali já era a negociação quando não tem nada a ver e no próprio acordo que foi firmado naquele momento ficou explícito de que uma coisa não tinha a ver com a outra e assim para nós queremos voltar à mesa de negociação e eu trouxe alguns itens aqui para reforçar a tese de que nós temos o direito e o Estado também tem o dever também de nos colocar na mesa eu busquei na Constituição alguns artigos que citam a administração tributária que tem prioridade sobre as demais outras atividades o artigo 37 que trata da administração pública o inciso 18 onde diz a administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos o 22 as administrações tributárias da União Estado e Município atividades essenciais ao funcionalismo do Estado exercida por servidores de carreira específica terão recursos prioritários para a realização de suas atividades o artigo 167 ele diz são vedados a vinculação de receitas de impostos a órgãos fundos ou despesas ressalvadas a repartição de produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 158 e 159 para a realização de atividade da administração tributária então são dispositivos que o legislador brasileiro fez questão de colocar na constituição colocou lá para mostrar de que a administração tributária ela tem que ter um tratamento diferenciado porque é lá que acontece toda toda a receita do orçamento da União dos Estados e dos Municípios pode passar aqui eu trouxe aqui um elenco só para mostrar para vocês a complexidade da atividade de auditor fiscal da Receita Federal o auditor fiscal ele quando faz um concurso quando vai para a sua atividade ele tem esse elenco aqui de tributos contribuições e atribuições para realizar na sua atividade é o IE é o IE é o IRPF o IRPJ o IPI o IOF o ITR o IPIS COFINS por favor a contribuição sobre o domínio econômico a contribuição do regime geral de previdência e são atividades totalmente diferentes a contribuição sobre o regime próprio a fiscalização as atividades das empresas fechadas de previdência complementar que poucas pessoas sabem exercido pela Previc a superintendência nacional de previdência social são os auditores fiscais da Receita Federal que fiscalizam essas atividades participa do colegiado que julga recursos de ofício e voluntário no conselho administrativo de recursos fiscais o CARF do Ministério da Fazenda o auditor fiscal ele vai para a linha de frente lá previne combate sonegação contrabando descaminho a contrafação a pirataria o tráfico já o tráfico de ilícitos e entorpecentes e de drogas afins o tráfico internacional de arma e fogo e munição a lavagem de ocultação de bens direitos e valores e outros ilícitos tudo está na Constituição aí você pega aqui os auditores do Estado três tributos pode passar a frente os auditores do município três tributos pode passar a frente aqui eu coloco aqui importância do cargo um dos mais difíceis concursos que exige alta qualificação em direito contabilidade informática línguas estrangeiras etc em 2023 as autuações somaram um total de cerca de 226 bilhões no dia 6 de novembro agora o CARF comemorou um trilhão de julgamentos auditores auditores apreendem centenas de toneladas de droga portos nos portos aeroportos e fronteiras além de armas os auditores combatem a pirataria protegendo a indústria nacional pode passar aqui eu coloco aqui nós colocamos aqui isso foi um estudo que foi feito onde a remuneração dos Estados e aqui não está aparecendo nós somos o 27º 27º ou seja nós somos o último colocado em relação aos Estados só para vocês terem uma ideia as administrações tributárias dos Estados sabem valorizar os seus auditores reconhecem a sua importância mas a União a administração tributária federal não consegue valorizar pode passar por fim as consequências dessa falta de valorização dos auditores é migração de talentos para outros concursos tais como magistratura ministério público procuradoria auditoria dos estados e municípios os auditores em atividade requerendo licença para tratamento de interesse particular para atuar em outras atividades tais como mercado financeiro corretores de imóvel a desvalorização coletiva para realizar trabalhos de grande complexidade é um desmonte da administração tributária federal a ausência de cobrança direta por chefia quando a qualidade dos trabalhos aumento da fiscalização em pessoas físicas em detrimento de pessoas jurídicas hoje o auditor ele prefere fazer a fiscalização da pessoa física do que a pessoa jurídica a pessoa física é extremamente relativamente fácil e no entanto a auditoria de imposto de renda pessoa jurídica é bem complexa só para vocês terem uma ideia então eu queria trazer esse subsídio aqui para esse parlamento para que fale com o governo para que a gente volte à mesa de negociação porque eu acho que a administração tributária ela tem que ter um lugar de destaque na mesa de negociações muito obrigado muito obrigado muito obrigado Miguel eu queria lembrar aqui que nessa semana essa semana que passou essa semana que passou nós vimos uma apreensão daqueles cigarros no aeroporto aqui do Brasil aquele cigarro chamado vape vape 321 mil unidades de cigarros essa apreensão é feita porque lá na ponta na fiscalização tem um servidor público nós não podemos também nos esquecer portanto não podemos deixar esquecido que quando aquela história do ex-presidente das joias na receita federal nós tínhamos lá na ponta um servidor público que impediu que aquilo fosse surrupiado foi muita coisa surrupiada né Rogério mas aquilo ali foi travado então o servidor público que trava aí outro dia conversando a pessoa dizia mas se for um trabalhador de CLT também poderia pegar os vape os vape lá no aeroporto é claro que poderia mas certamente sofreria uma pressão que a falta de estabilidade ou ele cederia ou então ele perderia o espaço de trabalho então fortalecer o serviço público fortalecer o trabalhador o trabalhador o servidor a servidora pública é fortalecer a soberania é fortalecer o país e é por isso que a gente está aqui quero chamar aqui a deputada Alice Portugal essa querida para continuar aqui presidindo aqui a nossa audiência muito obrigado muito obrigado gente de retorno espero que o debate da jornada possa crescer eu acredito que Reimundo já tenha noticiado a presença do nosso querido Rogério deputado Rogério Corrêa do PT de Minas Gerais que tem sido esse parceiro de todas as horas na frente parlamentar em defesa do serviço público e que amanhã com certeza estará conosco também nessa reunião que a gente ainda vai tentar fazer uma tabela de todas essas questões que foram levantadas para levarmos amanhã para lá pelo menos os elementos básicos até queria sugerir que as entidades pudessem nos passar sim em cinco linhas as questões essenciais porque aí nós chegaríamos com o discurso incontestável do ponto de vista do que falta do que precisa do que a gente quer que se reabra imediatamente e é óbvio festejar o que foi bom mas dizer que ainda falta e falta muita coisa pelo que estamos aqui escutando então vamos ouvir agora o último orador da mesa ainda temos companheiros que falarão do plenário Marcos Vinícius Gomes Avelino que é o diretor parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Federais Marcos com a palavra é um prazer você estar aqui com a gente muito boa tarde todos me ouvem bem? bem muito boa tarde ilustríssima deputada Alice Portugal a quem rendo aqui todos os parabéns e elogios pelo seu trabalho em defesa do serviço público extremamente importante louvo muito aqui o seu trabalho e acompanhamos não tivemos o prazer ainda de conversar pessoalmente mas acompanhe seu trabalho mas em breve estarei meus cumprimentos aqui ao ilustre deputado Rogério Corrêa ao deputado Reimann que acaba de deixar a mesa meus cumprimentos a todos os colegas sindicalistas que ocupam a mesa e acompanham essa importante audiência bem vamos nos ater bem aqui ao tema que é o balanço do que ocorreu nessas negociações salariais eu sou diretor parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Federais a maior entidade representativa da PF onde nós hoje representamos em torno de 90% de todo o efetivo policial federal e servidores de apoio bem o que nós podemos ver agora nesse balanço deputada meus amigos é que o governo o atual governo demonstrou uma grande sensibilidade a propor negociações nós passamos nos últimos quatro anos com uma grande né do governo anterior de estabelecer qualquer negociação e qualquer debate então louvamos a iniciativa do atual governo de chamar os servidores públicos e do seu esforço nós também louvamos o seu esforço para concretizar negociações embora em muitas delas não atingiram o seu intento mas foi sim algo extremamente importante e positivo por parte do governo agora a gente precisa pontuar algumas questões importantes no que se refere aos policiais federais a quem eu falo em nome a bandeira que nós levantamos foi que foi inclusive pontuado por outros colegas nós temos grandes discrepâncias no serviço público brasileiro ele evoluiu ele se modernizou então certas diferenças remuneratórias elas são absolutamente injustificadas todos nossos quadros hoje especialmente da polícia federal que conheço bem são todos de nível superior a boa parte já em nível de pós-graduação mestrados e doutorados com muita alegria com muita honra com muita satisfação que a gente anuncia que a polícia federal é sim um dos órgãos de excelência não estou aqui para fazer divulgação e propaganda do meu órgão não é isso que a gente quer fazer mas essa é uma realidade de todo o quadro do serviço público então imaginamos que quando o governo chama para mesas setoriais mesas específicas era isso que seria tratado e foi isso que nós levamos a necessidade de reestruturar a carreira assim como os mais diversos órgãos do serviço público federal e a gente fixar uma nova matriz remuneratória principalmente porque nos últimos 25 anos eu preciso pontuar nós temos dados nós temos um documento elaborado pela nossa assessoria que mostra que os agentes da polícia federal tiveram um grande desprestígio remuneratório nos últimos 25 anos acentuado nós saímos de um patamar remuneratório digno entre os anos 90 e início dos anos 2000 e nós fomos verificando um decréscimo remuneratório isso afeta a dignidade do policial e isso vem justamente na contramão dos valorosos serviços prestados pela polícia federal pelos policiais federais ao Brasil todas as semanas a gente acompanha pelo noticiário operações corriqueiras a polícia federal faz quase uma operação por dia no Brasil com parceria com outros órgãos em muitos dos casos então esse know-how esse destaque esse prestígio midiático ele não se reverteu em um prestígio funcional daí a necessidade que a gente trouxe ao governo novamente louvo a sensibilidade o atual governo é sensível nos ouve mas entretanto na concretização a gente não viu isso então nos foi dado um reajuste nos foi concedido um acordo com um reajuste linear que perpetuou as diferenças então se por um lado fomos prestigiados com o reajuste com as demais carreiras por outro não atendeu os reclamos da carreira policial federal porque manteve o status quo porque perpetuou o modelo excludente sectário diferenciador que não condiz com o atual momento em que a gente vive no serviço público brasileiro serviço público que fique muito claro evoluiu bastante eu sou um estudioso do serviço público há muito tempo eu já tenho 28 anos na polícia federal mas acompanho o serviço público como um todo não é possível mais que governos atrás de governos se impute ao serviço público as mazelas e os problemas de natureza econômica muito pelo contrário o serviço público é a solução o servidor público ele é a expressão do poder do estado e se assim ele o é ele precisa ter prestígio e eu preciso fazer um parêntese muito bem pontuado por alguns colegas sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que é preocupante como é que vamos flexibilizar a contratação de servidores públicos o servidor que vai tratar de questões de estado que vai defender a coisa pública ele precisa ter minimamente a segurança a estabilidade ela é uma garantia ela não é um benefício o servidor precisa ter condições plenas para o seu pleno e livre exercício das suas funções então nesse viés é interessante deputado é extremamente interessante que esse governo e esse é o momento e tem que partir dessa casa a casa da democracia e do bom debate projetos nesse sentido levando ao governo para o resgate do serviço público brasileiro do seu fortalecimento o primeiro mandato do governo Lula a gente viu nunca se viu tantos concursos e isso melhorou a estrutura estatal aquilo que se falava no que se refere à arrecadação fez foi melhorar bastante serviço público de qualidade mostrou toda a sua pujança a sua força o cidadão sentiu isso o órgão a quem eu pertenço e os policiais a quem eu represento mostraram muito bem isso também então investir no serviço público de qualidade nas carreiras de Estado é extremamente importante para a garantia não só da democracia da realização de justiça mas até de uma economia forte saudável e com um aspecto de alastramento desses benefícios a todo o corpo social então nesse sentido a gente traz alguns pontos pontos importantes para que seja levado ao MGI para que seja levado às instâncias de poder do governo federal no sentido de resgate desse prestígio né há exemplo do que a própria constituição prevê o artigo 8º da constituição tão bem construído e traz um prestígio enorme aos sindicatos e é necessário o resgate do poder e do prestígio dos sindicatos sindicatos como legítimos representantes de categoria algo que a gente sofreu muito ataques recentemente e a gente luta agora por esse reconhecimento e um desses reconhecimentos adaptado do prestígio dos sindicatos é o mandato classista hoje no serviço público federal nós não temos um mandato classista os estados tem como uma garantia como fosse um mandato eletivo qualquer nós não temos no âmbito do serviço público federal nós precisamos do mandato eletivo nós precisamos dessa garantia do mandato classista nós precisamos da garantia da nossa arrecadação não se pode de forma alguma sem recursos não se faz sindicalismo o governo precisa entender precisa respeitar isso discutir o direito de greve é importante com as devidas balizas legais é um direito internacional é um direito constitucional mas que tem sido relativizado importantíssimo como a data base para o serviço público para discutir questões salariais a própria constituição traz isso a gente não precisa inventar nada a gente busca no arcabouço legal que já possuímos e eu quero sugerir algo diferente a instalação de mesas específicas permanentes não é só para discutir salário é para discutir carreira é para a gente discutir modernização nós vivemos a era da tecnologia e nós vivemos um processo de modernização extremamente acelerado as demandas sociais estão aí elas se renovam a todo momento e o serviço público tem acompanhado então a gente precisa dessas mesas temáticas mesas específicas permanentes a fim de que discutamos sempre os novos rumos do serviço público e aí eu preciso colocar uma questão que é paradigma para nós mas mantra para outros carreira única carreira única no serviço público é algo que se impõe o mundo todo adota o Brasil não porque aí a gente forma castas então você impede que bons valores acendam cresçam e é só o que temos é algo que precisa ser discutido no Brasil para ser mais objetivo deputada são esses os pontos que a gente traz eu peço que sejam encaminhados que sejam discutidos a federação nacional dos policiais federais se coloca à disposição para esta e outras tantas discussões que envolvem o serviço público e a segurança pública brasileira muito obrigada Marcos parabéns pela fala acho que ele inclusive ele abre aqui um portal para que a gente no futuro quem sabe a gente possa pensar num congresso dos trabalhadores públicos brasileiros de forma unificada para que a gente tenha de fato uma carta de princípios e objetivos absolutamente pautados num debate profundo do tipo de estado que queremos é evidente sabemos que estamos retomando estamos praticamente num período de retrabalho do que vivemos na década fim da década de 80 com grandes vitórias contra o neoliberalismo depois a década de 90 e os primeiros anos de 2000 com vitórias objetivas para o serviço público e depois um refluxo o refluxo que estamos vivendo nesse momento onde a reconstrução está sendo debatida no país mas com uma correlação de forças muito adversa ao estado nacional muito adversa aos serviços públicos aqui na Câmara dos Deputados por exemplo a visão ultraliberal ela tem grande espaço ela tem pleno espaço a própria formatação do governo de frente ampla é um governo onde há um cabo de guerra estendido no seu interior para a discussão sobre mudanças ou nem tanto então são debates importantes que nós temos que de fato aprofundar e verificar um texto programático para os sindicatos federações confederações de todo o serviço público brasileiro essa é uma questão que eu acho que inclusive nem as centrais sindicais se apropriaram integralmente hoje nós temos as centrais sindicais mais integradas ao serviço público mas houve épocas em que havia no próprio seio dos trabalhadores uma visão de privilégio no serviço público então nós temos avançado e avançado muito nessa compreensão e precisamos avançar mais muito obrigada Marcos Avelino por suas incursões e reflexões eu gostaria antes da gente inclusive ler algumas perguntas pelo menos dos internautas são muitas e fazer uma rodada rápida dos nossos representantes aqui da mesa mas dar uma fala de cinco minutos a duas áreas que ficaram sem fala então eu queria passar para Jorge Alex de Souza dar uma fisco fazer uma fala e depois para Sérgio Andrade Pinto das Minc que está guerreando pelo plano de carreira estão bastante atrás do processo negocial porque o ministério teve que ser recriado e não havia carreira então a UNAFISCO já falou a UNAFISCO aqui antes? não por favor está aberto ele fala de lá mesmo sem problema posso falar daqui sem problema nenhum primeiro deputado queria agradecer a autoria do requerimento a condução da mesa por esse espaço qualificado em que os servidores puderam expor aqui as suas questões evidentemente justas cumprimentá-la a quem eu cumprimento toda a mesa essa é a mesa anterior cumprimentar o deputado Rogério Correia o deputado Reimon e dizer que na página oficial do MGI consta que ele fechou um acordo com mais de 98% dos servidores públicos e os auditores da Recita Federal fazem parte desse pequeno número de 2% que não foram contemplados e queria trazer um fato que não foi explorado ainda por nenhum palestrante anterior que é a fonte de financiamento dessas justas pautas que foram trazidas aqui pelos meus colegas que me antecederam a gente está vendo aí uma pressão muito grande por corte orçamentário então o desafio o nosso desafio fica maior ainda porque a gente tem que trazer a fonte do recurso para subsidiar além desses pleitos aqui como foi colocado anteriormente a própria PEC 6 de 2024 que faz justiça a centenas de milhares de colegas aposentados não só auditores mas aposentados de todo o país e a UNAFISCO ela vem trabalhando no estudo que pode solucionar parte desse problema o colega Miguel trouxe aí o número dos lançamentos da Recita Federal dos auditores da minha categoria 226 bilhões de reais por ano mas tem um outro processo de trabalho e é esse que a gente está se debruçando que pode trazer hoje cerca de 80 bilhões a mais para os cofres públicos a gente tem o estoque a ser trabalhado da ordem de 400 bilhões a gente teria aí algo em torno de 20% para ingresso no caixa se a gente conseguisse 10% desse recurso nós estaríamos falando aproximadamente de 8 bilhões que daria para talvez atender aqui a demanda ou ajustar a demanda ainda não atendida de muitos colegas aqui do serviço público então nesse momento quando esse estudo estiver pronto gostaria de convidar a vossa excelência o deputado 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 para que a gente pudesse debruçar sobre esse material e apresentá-lo ao MGI ao governo federal como forma de subsidiar o atendimento ou complementar o atendimento dos outros colegas servidores públicos e evidentemente dos auditores fiscais da Recita Federal também muito obrigado muito obrigada vamos aguardar vamos aguardar o estudo dizer que nós estávamos aguardando que a reforma tributária mesmo essa que não é ainda a que nós trabalhamos e articulamos mas que é uma reforma simplificadora até agora não se conseguiu finalizar o que é lamentável depois de grande esforço enorme esforço eu espero que ainda até o fim do ano nós venhamos a conseguir infelizmente semana passada dentro do projeto conhecido como mover não conseguimos a taxação das grandes fortunas o que seria também um mecanismo de ingresso de recursos são tão poucos milionários bilionários no Brasil mas que daria sem dúvida um incremento de arrecadação não só para atender as necessidades dos servidores mas dos serviços públicos no Brasil nós temos também isenções fiscais que são isenções já perpassadas são isenções que precisam ser revisitadas de organismos que recebem essa isenção há duas décadas duas décadas e meia que já tiveram todo o incentivo fiscal para sua permanência que oferem altos lucros para seus próprios cofres e contribuem muito pouco com o Brasil então tentamos aumentar os tributos sobre a mineração no debate do piso da enfermagem não conseguimos envolvemos a parte não legislada do fundo social do pré-sal é difícil acessar dentre outras questões o 1% os 50% do pré-sal para a educação jamais caiu um tostão ainda no cofre da educação então é cada vez mais difícil se discutir tributos com os segmentos mais aquioados da nação brasileira isso é uma coisa muito grave e os trabalhadores do sistema tributário quer sejam auditores ou agentes de tributos em todas as áreas tem sido extremamente colaborativos inclusive em nos instruir sobre matéria que é muito complexa e que em geral nós temos que recorrer aos especialistas para tratarmos mas a verdade é que nós precisamos pressão de fora para dentro para que essas coisas aconteçam aqui no Congresso Nacional vamos aguardar a proposta estamos à disposição passo a palavra imediatamente para Sérgio Andrade Pinto da ASMIC e vamos à luta Alô, alô boa tarde a todos fazer a salvação da deputada Alice Portugal presidente a gente já foi presidente da Comissão de Cultura acho que é importante ressaltar isso duas vezes e membro atualmente aos deputados Raymond e Rogério Correia companheiros o pessoal da frente a todos os nossos colegas do meio sindical eu fico muito feliz com uma coisa que não é de agora mas assim da última gestão que foi a participação efetiva dos servidores na defesa do serviço público eu lembro que a gente vinha aqui fazia atividades fazia defesas e que isso deixou fruto aqui uma discussão que eu acho que é fundamental é a discussão sobre as distorções do serviço público que não foi trazida por mim ou por outras carreiras e sim por carreiras que compreenderam a importância do serviço público para o Estado quem defende o Estado quem defende o serviço público defende a política pública independente da política seja de de segurança seja de educação seja de saúde são os servidores que fizeram essa defesa no último governo e eu fico muito feliz que isso é fundamental e esse fortalecimento do servidor como categoria é essencial eu vou dizer uma coisa para vocês eu estou na base da remuneração eu não estou nem perto de chegar numa remuneração que seja suficiente para eu poder sobreviver decentemente eu e o pessoal da cultura que está aqui todo mundo a gente eu vou dizer o que eu considero é que a gente foi excluído do processo de negociação por quê? porque quando chegou o processo de negociação eles colocaram o setor da cultura que vem desde 2005 lutando para ser reconhecido como uma categoria colocaram a gente como um grupo que fosse administrativo que não fosse parte do serviço público então a gente ficou num grupo que se chama PGPE e correlatas e nós não tivemos nem voz no processo de negociação a gente não conseguiu entrar numa mesa era representado pela nossa confederação que levava o pleito olha abre uma mesa para o setor nós temos dois ou pelo menos dois ofícios ou três encaminhados diretamente para a MGI isso não foi nem atendido não foi nem respondido a gente considera que isso é um pouco de desrespeito pelo que a gente fez nos últimos quatro anos não só como serviço público como um todo mas pela defesa do setor a gente passou por extinção do ministério duas vezes uma que não se concretizou por força do movimento social uma se concretizou a extinção de uma tentativa de extinção do Ibram de destruição de tentativa de destruição de documento histórico então a gente passou por tudo isso durante os últimos anos e chega nesse momento de abrir um processo de negociação de diálogo a gente é excluído desse processo eu fico muito feliz com que porque todo a gente está construindo um processo de negociação mas esse processo ele não pode ser excludente ele tem que ser efetivamente de diálogo eu digo sempre que a cultura é o setor de diálogo onde a gente se faz reconhecer para o nosso tanto para o nosso oponente ou nosso adversário para outro grupo mas para si mesmo a gente se mostra isso que a gente quer a gente quer construir um processo de diálogo e a gente está lutando há 20 anos por uma carreira a gente em 2005 fez uma greve conseguimos um plano especial de cargos avançamos aí um monte de termos de compromisso um atrás do outro que nunca é cumprido reestruturação qualificação melhoria da tabela salarial e a gente sempre colocado no piso e a gente continua tentando avançar nisso e chegando a esse governo a gente quer continua da mesma forma isso não é um pleito só do servidor é do setor que na conferência nacional aprovou como demanda acho que mais aprovada da moção mais votada como moção a estruturação da carreira é pleito do ministério que volta e meia encaminha uma proposta de estruturação ou criação de uma carreira e encaminhou uma agora a gente fez está em processo de mobilização fizemos uma mobilização do passado tivemos paralisações sofremos até corte de ponto e a gente quer que a cultura seja reconhecida como parte dos servidores e que a gente entre nesse processo de negociação de discussão de construção de uma carreira efetiva para o setor porque não é só uma carreira que existe serviço público existe um grupo de servidores como um todo e isso valoriza todo mundo porque uma carreira menor acaba puxando todo mundo para baixo e isso que tem acontecido nos últimos anos eu agradeço aqui muito a participação e espero que a gente sinceramente que o MGI chame a gente para avançar nesse processo obrigado pessoal muito difícil eu quero ressaltar que os servidores do Ministério da Cultura e servidores eles são em pequeno número eu não quero crer que a escala faça a diferença eles são em pequeno número porque foi um Ministério extinto jogado dentro do Ministério do Turismo sob assédio sob ameaça sob grito sob arma então não é possível que o Ministério da Cultura saia desse processo com seus servidores sem uma menção no processo negocial para o seu plano de carreira acho que todas as carreiras deveriam fazer um registro sobre isso porque de qualquer maneira todo mundo foi escutado menos o Ministério da Cultura menos os funcionários do Ministério da Cultura não é justo eles fizeram uma teia nacional para na pandemia dar de comer porque nós aprovamos aqui mas quem executou não fomos dois foram vocês dentro de um processo de outra dificuldade para fazer aquilo dentro do Ministério do Turismo a Lei Aldi Blanc eu pilotei aqui com outros companheiros foi uma guerra para dar 600 reais para o sanfoneiro usar bombeiro o capoeirista na ponta do sistema em município que não tinha secretaria de cultura nunca imaginou ter um departamento e hoje tem eu acho que a grande virtude dessas leis da cultura que nós criamos neste Congresso todo mundo faz festa mas é bom lembrar que foi aqui debaixo com uma bancada que não queria que isso fosse criado e nós tivemos o apoio de parte grande do centro da política inclusive de Artulira eu sou uma pessoa justa porque se nós não tivéssemos tido apoio de parte do centro nós não teríamos aprovado porque nós somos 130 nos bons dias e antes eram os 90 e poucos então nós conseguimos aprovar foi emergencial depois veio a Paulo Gustavo que pegou o fundo do audiovisual que poderia ter se rebelado e dito não o fundo é meu de um setor que sofreu um apagão de canetas lá dentro do Ministério do Turismo que não aprovava nada que matou a Ruanê que arrebentou com o audiovisual nacional e hoje está o audiovisual de novo no Oscar não é? então isso tudo tem papel e conseguimos que a Paulo Gustavo desse um alívio e agora 3 bilhões em 5 anos para o Dias Blanc 2 que eu tenho a honra de ser coautora que Jandira é a protagonista principal do debate cultural e não é possível os funcionários do Ministério da Cultura ficarem na penura então assim eu quero pedir aos sindicatos fortes as nossas frentes a todos nós e amanhã os deputados está aqui a deputada Luciene professora Luciene que tem sido uma guerreira primeiro mandato chegou junto com a gente aqui firme e forte sou eu é Rogério é Reimão amanhã nós vamos levantar e eu vou colocar com ênfase essa questão do Ministério da Cultura porque não é possível terminar esse processo sem que esse plano seja pelo menos vislumbrado com negociação concreta não é possível ah venha com a minha camisa já tenho três então nós vamos tratar isso com o indivíduo rigor porque não é possível bom nós estamos chegando a 15h43 mas eu quero dizer que nós já sabemos aqui e eu quero agradecer a assessoria da Comissão de Serviço Público mas é uma enormidade de perguntas perguntas que estão disponibilizadas no site e que cada pergunta dessa foi votada porque há apoiamento às perguntas então por exemplo uma pergunta interessante como serão tratados os servidores oriundos dos concursos em curso como o concurso de analista do Banco Central do Brasil é necessário haver uma regra de transição que não mude salários nem estrutura de carreira garantido a observância do princípio constitucional da moralidade a segurança jurídica e a validade das regras sobre as quais o concurso foi realizado não pode mudar a regra do jogo com jogo e andamento não é isso senhores futebolistas então 123 apoio a essa pergunta que aqui eu peço eu vou pedir como todo mundo tem acesso que os sindicatos as entidades respondam essas questões o que for para o governo eu vou levar isso amanhã para que o governo se possível destaque alguém para responder essas indagações são indagações da melhor qualidade não é aqui por exemplo tem uma pergunta de Rogério Picanso Banhos que é sobre sobre a negociação salarial do Tesouro Nacional então tem aqui muito interessante que trouxe o que nós ouvimos aqui sobre a negociação da greve no Tesouro Nacional temos perguntas de toda a ordem as perguntas da CGU as regras de transição do planejamento do concurso do IPEA então é todas as áreas não é agora tem um que diz que o MGI fez grandes acordos que a gente pare de choradeira o MGI fez excelentes acordos pare de reclamar teve um apoiamento eu lamento mas mas nós vamos também mostrar o MGI que há quem veja o lado bom nós também vemos o lado bom temos coisas boas em boa parte das negociações mas há inconsistências que precisam ser corrigidas esmerilhadas negociações finalizadas e outras iniciadas como é o caso do Ministério da Cultura então é eu acho que é recitar o binômio do apoio e luta é algo inteligente para países que vivem transições como o nosso e acho que nós precisamos fazer isso com equilíbrio com maturidade que tem que haver de nossa parte mas da parte do nosso governo também isso é importante não achar que quando se luta está se lutando contra um processo que nós todos fomos partícipes da sua construção bom são 15h46 eu pergunto há necessidade de uma rodada acho que não né gente pois não à vontade boa tarde senhora deputada parabenizo pela iniciativa eu vou pedir licença ao Rudinei Marques que compôs a mesa em nome do Fonacat e eu gostaria de dar uma pequena palavra em nome da Unacom a Unacom Sindical que hoje representa os auditores e técnicos federais de finanças e controle que atuam na Secretaria do Tesouro Nacional e na Controladoria Geral da União né e aí eu gostaria de marcar nesse momento quais são assim as palavras que vão marcar essa negociação salarial que está aí prestes a se encerrar né eu acho que uma das palavras é decepção né decepção porque pelo menos na minha carreira nós estamos nos sentindo chantageados chantageados por uma proposta salarial de reajuste que ela é bem-vinda mas se exige que nós aceitemos outras medidas de mudança na estrutura do nosso cargos e salários né diminuindo daqui pra frente salários de novos servidores que forem contratados tanto para a CGU como para o Tesouro e nós já estamos vivendo um momento um momento muito preocupante só de 2022 para cá 130 servidores da CGU do último concurso pediram exoneração para órgãos mais valorizados né eles foram para o Senado eles foram para o TCU eles foram para diversos órgãos e nós estamos com muito medo dessa situação porque se no atual momento nós já estamos vivendo isso imagina o que virá depois que essa proposta que está aqui ó no nosso pescoço com uma faca dizendo ó ou vocês aceitam ou ficam sem nada e aí a gente pensa assim poxa eu tenho que pensar apenas em mim e vou entregar de bandeja a importância que o meu órgão tem para o serviço público brasileiro para a melhoria da prestação dos serviços daquele cidadão nós trabalhamos com muita disposição e energia né nós estamos nos sentindo aqui realmente assim injustiçados porque a gente entrou numa negociação salarial a gente não entrou para ser chantageado e isso é um problema muito sério o governo agora dá com uma mão e tira com duas por isso que por três vezes os servidores da carreira de finanças e controle rejeitaram essa proposta do governo e no próximo dia 19 eu tenho fé que nós vamos rejeitar novamente porque a gente quer respeito muito obrigado deputado é isso eu gostaria a gente pois não a vontade parabéns pela grande debate feito aqui aos deputados Rogério Correia aos deputados presentes aos palestrantes mas tem uma questão fundamental que eu gostaria de apresentar como proposta o Supremo Tribunal Federal julgou na semana que passou aí uma uma espécie de uma ADI 98 e ao julgar ele garantiu para quem quer terceirizar poder contratar para a CLT é fundamental que os partidos PCdoB, PT, PDT o pessoal enfim quem está naquela ação faça uma um recurso urgente embarque declaratório para que esse processo não se efetive porque é muito ruim deputado pensar que a educação vai ter lá como aconteceu com o INSS há alguns anos atrás 5, 10 mil contratados com militares da reserva e outro tipo de contratos para trabalhar é muito ruim pensar que vamos ter nesse país a terceirização atendendo na fiscalização como é que o fiscal vai atender vai poder purir alguém se não vai ter a sua vamos dizer assim sua garantia então é fundamental que a gente brigue por isso deputado nós temos uma pauta entregue para o deputado deputado parabéns agradecendo o seu trabalho o trabalho dos deputados que estiveram lá junto com a senhora Samia o deputado Glauber inclusive o deputado Glauber está sendo atacado agora nessa casa aqui pelo Lira que denunciou a escrescência desse tal de orçamento secreto então é fundamental deputado que essa luta siga em frente a gente vai estar junto aqui no congresso nas emendas que vão fazer aqui nessa tramitação do orçamento mas é fundamental que os partidos tomem iniciativa urgente para buscar o supremo para que defina qual seria a medida daquela decisão do supremo tão ruim tão deplorável do ponto de vista do que é o serviço público federal uma luta que a senhora participou nós participamos no congresso aqui em 88 para provar que agora está sendo derrubada de forma abrupta então deputada é isso que eu queria apresentar como contribuição vamos estar junto nessa luta com certeza vamos fazer uma campanha unificada contra essa decisão de terceirizar o serviço público na minha opinião nós temos que providenciar isso imediatamente com as centrais sindicais com as entidades aqui com as frentes parlamentares juntos temos que realmente enfrentar eu queria antes você me permite só um segundo só fazer um requerimento minutinho um minutinho contratação direta eu gostaria de fazer um requerimento de uma comissão parlamentar para acompanhamento dos cumprimentos dos acordos de greve se fosse possível da outra vez já fizeram e foi bem importante nós estamos indo em comissão amanhã a verdade é que a frente parlamentar vai junto amanhã e eu queria inclusive nesse momento disponibilizar a palavra para meus colegas Rogério e Luciene se quiserem usar da palavra inclusive sobre o preâmbulo dessa nossa ida amanhã e vamos em quantidade vamos chamar o máximo de deputados para estarem presentes nessa reunião só abrir para Rogério Corrêa só um minutinho FNDE boa tarde a todos rapidinho rapidamente muito rapidamente uma questão que não foi levantada aqui deputado meu nome é Angélica sou servidora do FNDE representante do movimento FNDE forte agradecer muito aqui esse momento a gente passou por uma série de mesas de negociação várias categorias o FNDE e o INEP também agradecer muito o papel importante que o deputado Reimon teve nesse processo senador Flávio Arnes nós tivemos audiência pública no Senado na Câmara conduzida pela deputada Socorro Nery a gente agradece demais todo o apoio do Parlamento uma complementação ao colega Rui Dinei ele falou colocou na fala dele sobre e o colega aqui da Unacom também sobre a situação das mesas eu pessoalmente tenho chamado as mesas de negociação de mesas de imposição infelizmente é uma situação que se repete e particularmente no caso do FNDE e do INEP nós temos uma situação que não foi levantada aqui por outras categorias mas eu tenho certeza que é uma realidade em vários órgãos do executivo que é a situação dos planos especiais de cargos os PECs infelizmente o MGI tem tratado de uma forma diferenciada esses colegas que constituem os PECs anteriores às carreiras então por exemplo nós temos o PEC do FNDE o INEP tem o PEC o DENIT tem o PEC e não há uma resposta às desigualdades que são colocadas entre os PECs e as carreiras por outro lado a gente tem uma outra carreira por exemplo da FUNAI que conseguiu um equilíbrio uma equiparação entre PEC e carreira então o que a gente observa é que não há uma uniformidade aparente no entendimento do MGI sobre como tratar diferentes categorias que atuam no mesmo órgão com atribuições similares complexidades similares então a gente observa disparidade entre órgãos e dentro dos próprios órgãos e isso infelizmente gera uma quebra na unidade dos trabalhadores é o que a gente observa a gente não sabe se isso é intencional o que seria uma grande pena porque a gente precisa fortalecer o serviço público fortalecer os trabalhadores que colocam ali as políticas públicas na rua então esse é um ponto que eu acho que valeria a pena ser questionado junto ao MGI qual que é a política que vai ser feita em relação a essas categorias que estão em vários órgãos os PECs me peço Angélica por gentileza formule isso assim como reitero o pedido cinco linhas as principais inconsistências de cada mesa negocial para que a gente possa chegar na reunião com isso mais ou menos sistematizado porque o MGI apresentará evidentemente o que foi resolutivo e nós vamos apresentar o que precisa ainda ser solucionado então eu preciso muito que vocês nos passem podem mandar para o nosso e-mail institucional Alice Portugal e dali a gente extrai e coletiviza com todos os deputados Rogério Correia com a palavra bem Alice então uma boa tarde né deputado Alice Portugal cumprimentar também os representantes dos sindicatos todos presentes parabenizar e pela luta Alice eu vou primeiro parabenizá-la pela pela convocação da reunião porque é importante e coincidiu também nós temos amanhã com a ministra uma reunião importante eu acho que aqui já existem vários subsídios várias reivindicações para que a gente possa levar a ministra Esther eu anotei algumas mas com certeza nós vamos levar isso do ponto de vista completo né tem uma questão que eu espero tratar amanhã eu estava até vendo se tinha notícias novas em relação a isso que é a regulamentação da convenção 151 da OIT sobre o contrato coletivo negociado dos trabalhadores do serviço público porque aqui foi cobrado e nós já estamos com isso no processo antigo ficou inclusive um projeto de lei para que nós pudéssemos aqui apreciar porque ele regulamenta inclusive o direito de greve eu estou lembrando isso aqui porque os tribunais de justiça agora nos estados qualquer greve é considerada ilegal imediatamente eu tinha até uma dúvida se valia a pena a gente tratar desse assunto porque olha traz para cá você não sabe como é que eles vão regulamentar um direito de greve mas o problema é que a justiça hoje mais rigorosa do que ela é contra as greves eu acho que é difícil desistir então vale a pena fazer um esforço de debate também da regulamentação do que seria o contrato coletivo as negociações coletivas porque estados e municípios não tem absolutamente regra nenhuma como os tribunais de justiça é quem determina então os servidores públicos estão sem absolutamente nada de sequer ter uma reunião uma discussão prefeitos não recebem governadores não recebem também então eu acho que é o momento de fazer esse debate além de todos os outros que vocês colocaram esse me chamou atenção porque a gente já vinha dentro da frente tentando negociar isso há mais tempo agora é preciso a gente também localizar um pouco a conjuntura em que a gente vive apesar de um governo do presidente Lula que um governo tem sensibilidade com a questão do serviço público demonstrou isso criando o próprio ministério da gestão que é diferente evidentemente do que nós tivemos nos quatro anos de Jair Bolsonaro mas a conjuntura é ainda muito apertada e o mercado vive tentando pautar o que é o serviço público é impressionante não é de se estranhar porque o serviço público tem também os recursos orçamentários que são determinados constitucionalmente e esse recurso o mercado quer se apoderar deles também e não desistem então nós estamos vivendo agora sob a pressão de um ajuste fiscal que eles querem que faça de todo jeito é óbvio que esse ajuste fiscal é um ajuste de corte de gastos e eles têm batido nisso constantemente a Globo virou uma porta-voz dos cortes que precisam ser feitos em nome do país crescer e desenvolver e vem Folha de São Paulo e Estadão está tendo uma pressão enorme para que isso ocorra a pressão maior é exatamente para retirar os recursos constitucionais de educação e saúde ou seja para que venha uma proposta de emenda constitucional que desvincule as obrigatoriedades e eles batem nessa tecla o tempo inteiro Arthur Lira já se posicionou diversas vezes dizendo que orçamento devia ser apreciado cada ano pelo Congresso Nacional para ver o que precisa num ano ou no outro como se o serviço público não tivesse um custeio que seja permanente mas vocês já ouviram ele dizer isso há um ano pode ser que a saúde ganhe mais outro ano que ela ganhe menos ou seja o Congresso Nacional definir o que é o orçamento anualmente o serviço público imagina com isso você liquida o orçamento público ele não tem perspectiva de continuar funcionando e é uma forma de você eliminar também e passar para a iniciativa privada todo esse recurso que está em disputa então essa disputa ela não terminou é bom a gente ter o quadro de como é que está essa conjuntura anteontem e hoje a Folha de São Paulo colocou duas páginas para falar mal do serviço público uma delas dizendo que adiante ontem que nós gastamos muito com o servidor público que na Suécia apenas que são efetivos apenas 1% na Suécia é servidor com estabilidade e que no Brasil 67% tem estabilidade já tem estabilidade o que é um absurdo etc hoje fez mais uma matéria enorme também sobre o serviço público nos municípios e no Estado desdizendo sobre o serviço público querendo repautar portanto a reforma administrativa então nós vivemos uma conjuntura de que eles exigem ajuste fiscal falam que a economia vai péssimo que não é verdade não existe esse retrato da economia mas é isso que eles querem pregar na cabeça do povo brasileiro e a pressão vem em cima do serviço público então é preciso saber a conjuntura que a gente está nela também apesar de um governo que tenha essa sensibilidade que não ataca o serviço público que abriu concurso fez ministério abre possibilidade de desenvolvimento de carreira mesmo com todas as reclamações que postam e vocês têm razão mas é um esforço de tentar construir algo dentro desta conjuntura diversa mas isso é evidentemente porque querem muito mais do que já tem hoje querem exatamente que o setor público deixe de existir e medidas concretas para isso tem sido feitas anteontem Alice eu estive numa audiência pública em Minas Gerais foi convocada pela deputada Beatriz Serqueira ela é mais ou menos igual a professora Luciene que pauta do serviço público tudo até o diário de classe para saber se ele está muito muito enérgico ou não então ela é uma professora que trabalha a causa da educação do serviço público diariamente é presidente da comissão da educação e foi convidado para ir lá para fazer um relato de como anda o serviço público no estado do Paraná professora Valquíria esteve lá da PP eu fiquei absurdado com aquilo que já está no Paraná lá as escolas já estão inclusive involuntariamente entre aspas pagando mensalidades porque ou fazem isso os alunos ou são convidados a se retirar e já num processo de que há algum tempo passe a cobrar já não se paga os professores pelo dinheiro do tesouro mas através de entidades e os cips que são contratadas e agora lá passaram para PPPs que fazem o pagamento direto não mais de servidores públicos mas de professoras que são contratadas via CLT por essas os cips que administram tudo ou seja privatizaram as escolas e diz ela que isso é em torno de 40% das escolas do Paraná e aí ela foi dando outros elementos de como é que está se avançando não apenas agora a terceirização mas como é que está avançando a privatização do serviço público neste caso que ela colocou como da Associação dos Professores do Paraná na área de educação mas diz ela que da saúde é a mesma coisa e até de segurança pública eles já começam a avançar sobre isso também abrindo hipótese de que alguns setores de segurança podem ser também contratados por entidades privadas que seriam então fiscalizadas pelo Estado então breve em breve isso chega também na segurança pública como chegava a PEC 32 então este quadro já é muito forte no Paraná a professora Luciene tem acompanhado de São Paulo e sabe que também a pressão é toda essa por parte do governador Tarsísio e no governo de Minas o governador Zema é exatamente isso que ele vem perseguindo nós conseguimos através da Comissão de Educação da deputada Beatriz no Tribunal de Contas do Estado paralisar esse tipo de escola o Tribunal de Contas deu um parecer contrário dizendo que fere a Constituição mas do Ministério Público nada nem Tribunal de Justiça nós estamos com um bastião de resistência no Tribunal de Contas do Estado então a conjuntura ela é uma conjuntura muito difícil ainda para quem defende o serviço público e quer implementar um serviço público de qualidade então é preciso a gente entender a conjuntura para ver com quem estamos como é que se trata como é que nós fazemos então eu acho que amanhã é bom que a gente tenha essa conversa também com a Ministra para saber e para colocar também como Estados e Municípios tem tratado a questão do servidor público o tratamento é um tratamento muito diferente daquilo que vem sendo feito no Serviço Público Federal onde tem se avançado em Estados e Municípios o contrário do que nós estamos vendo principalmente nos Estados governados pelos neoliberais de plantão como o Zema como o Tarcísio e como o Ratinho esses tratam como já se tratava anteriormente então eu trago essas preocupações para vocês eu acho que é importante a gente travar uma disputa do quadro conjuntura o Lira está indo embora mas eu não sei o próximo que vai entrar qual o compromisso que tem com esse trem de reforma administrativa mas é bom a gente estar sempre com cuidado em relação a isso foi bom que o presidente Lula começasse pela reforma tributária e não pela administrativa senão nós já tínhamos aqui eles aprovado essa PEC 32 e nós já estávamos lamentando o rumo que o Serviço Público tinha tomado já em relação a iniciativa privada e a privatização de todo o conceito e eu acho que temos que manter também muito muito vivos olho vivo aí nesta questão da 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 constituição e das das verbas obrigatórias para o Serviço Saúde e Educação não tem como permitir uma mudança constitucional em nome de um pacote de ajuste fiscal se nós abrirmos para isso aí realmente a gente não tem segurança nenhuma da manutenção do Serviço Público chama atenção para isso e amanhã eu acho que todos esses pontos né Alice a gente precisa levar porque o que nos importa é avançar o máximo possível em regulamentar e melhorar a qualidade do Serviço Público para dificultar que o mercado se interfira para acabar com o Serviço Público dizendo que ele é de má qualidade e a gente quer que o Serviço Público seja prestado de boa qualidade Obrigado Muito obrigada Rogério Intervenção importantíssima e vamos portanto é claro levar o específico mas fazer essa imersão no geral que a situação é grave na saúde boa parte dos estados nós já temos OSCIPES assumindo o lugar do setor público com cursos escassos e a educação que é uma área estratégica para a formação da superestrutura do pensamento do brasileiro e da brasileira nós não podemos permitir isso então é uma discussão da maior importância passar a palavra para a professora Luciene Boa tarde Presidenta Alice parabéns pela iniciativa parabéns aqui a todas as entidades dos sindicatos que estão hoje aqui em luta eu acho que a alegoria de que hoje na atual conjuntura os sindicatos são os verdadeiros quilombos de resistência eu acho que para a história do Brasil que a gente vive aí dessa luta permanente contra a casa contra a casa grande eu acho que é isso que a gente trata quando a gente fala da importância do movimento sindical aqui no Brasil que foi tão atacado então saudar essa audiência que faz um balanço de um ano muito difícil para o conjunto dos servidores públicos também para os servidores federais a gente teve uma greve muito grande na educação dos trabalhadores que iniciou pelos trabalhadores de baixo pelos tais que merecem todo o reconhecimento todo o plano de carreira se não hoje quando se não nesse governo que é o nosso governo que nós lutamos para eleger quando que a gente vai ter responsabilidade com os trabalhadores com os servidores públicos também minha solidariedade aos trabalhadores do INSS que foi a última categoria que terminou agora o seu movimento de greve e lembrar e reafirmar que a greve é um direito é um direito constitucional que a gente lutou muito para ter e a nossa arma historicamente é assim que a gente avança na conquista dos nossos direitos e dentro dessa conjuntura amanhã na reunião com a ministra Esther Dweck a gente vai estar reforçando novamente que a gente não pode permitir que mais uma vez a gente assista aqui um congresso nacional de costas para o conjunto da população aceitando cortes em áreas estratégias fundamentais onde a gente vê a população sangrando sem acesso a direitos fundamentais isso não pode continuar sendo normalizado Brasil a nona economia do mundo tem muito dinheiro aqui sim por que que precisa ter esses cortes o que que está acontecendo com quem estão ficando esses recursos que não chegam ao conjunto da população o que a gente assiste hoje cumpra o acordo eu acho que tem algum grupo que está querendo acompanhar que a gente está tendo várias comissões importantes hoje inclusive na CCJ tem aquela falácia da volta de um projeto de lei que quer proibir novamente os direitos reprodutivos das mulheres atacando o direito do aborto que é desde 1940 e vai além porque ele ataca a possibilidade da mulher também fazer a reprodução assistida in vitro quer dizer é um absurdo total está lá tem um movimento também de uma PEC de aposentadoria dos profissionais da educação que querem todos ter aposentadoria especial então devem ser esses movimentos que devem estar se manifestando mas o que a gente precisa e nunca pode esquecer é que hoje existe uma ordem que é um movimento mundial que quer um estado um estado sem os servidores públicos é isso que a gente está tratando quando a gente fala de todos toda essa série aqui de ataques o deputado Rogério Correia lembrou bem nós temos quatro representantes desse projeto que infelizmente hoje governam estados importantes a gente tem o governador Caiado governador Ratinho Júnior a gente tem o Zema e a gente tem o Tarcísio de Frentas e lá em São Paulo a situação é caótica é caótica ele já está implementando a reforma administrativa ele já acabou com o direito a estabilidade dos servidores públicos ele já está demitindo os professores das escolas ele a gente barrou a militarização lá em São Paulo porque lá ele não conseguiu implementar porque a gente barrou só que daí o que aconteceu ele está implementando um outro sistema de militarização porque se o professor não obedece não está de acordo com o que ele acha que o professor tem que estar ele é simplesmente removido a qualquer tempo isso só acontecia nos serviços públicos em alguns cargos como de polícia que infelizmente é militarizado então o servidor ele não tem direito de se colocar não tem autonomia não tem direito de fazer o dissenso e ele está implementando essa situação agora lá no estado de São Paulo os professores a qualquer momento sem precisar justificativo ele é removido das escolas servidor efetivo então assim os ataques são muito grandes e o que a gente precisa diante desse número de ataques é unidade na ação a gente tem que fazer assim como os nossos colegas da CLT que estão em luta estão dando uma aula estão mobilizando e ocupando as redes sociais mobilizando os deputados colocando a necessidade da revisão da jornada do absurdo que é o 6x1 eles estão conseguindo pautar essa discussão num momento onde a gente não pode falar de direitos falar de direito aqui no nosso país é um crime falar que eu quero nossa eu quero ficar com a minha família nossa eu quero ter um direito de um dia dois dias nossa não pode aqui tudo é assim então é um exemplo pra gente poder se vivificar se fortalecer e ir pra cima é na unidade na luta e na ação que a gente avança e pode contar aqui com o nosso mandato e com essa frente que é uma frente aguerrida e que a gente sabe que tá aí a PEC 66 que apesar da gente ter retirado o artigo 40A ela dá mais um golpe nos servidores sobretudo já aposentados e pensionistas porque majora ainda mais o tempo pra ter acesso aos precatórios nós estamos cuidando disso olhando acompanhando e tem as adis também que estão lá no STF que tratam desse absurdo do confisco abaixo do teto do INSS e a PEC 6 que vai tratar de acabar de uma vez por todas com esse absurdo da bitreputação de que recebe acima e abaixo do teto então tem muita luta pela frente e vamos pra cima muito obrigada muito bem muito bem Luciene bom gente então estamos chegando ao final de nossa sessão eu queria reforçar a necessidade do envio dessa síntese de cada pendência em cada categoria as que se pronunciaram as que não se pronunciaram agradecer a presença das entidades que protagonizaram aqui o processo de balanço é óbvio que nós não conseguimos atingir a todos os segmentos mas foi importante que nós pudéssemos sentir a temperatura a temperatura desse balanço digo que nós de fato vamos ingressar agora num período bastante difícil com essa decisão do Supremo Tribunal Federal como eu disse antes aqui Luciene esse filme nós já vimos a geração da década de ingresso na década de 80 do Serviço Público Federal foi uma geração contratada pela CLT e depois o próprio Estado brasileiro diante do tumulto que isso gerou constituiu a criação do novo regime jurídico único por reivindicação nossa eu tive ainda a oportunidade de como sindicalista sentar as mesas de negociação para a redação do RJU e nós a partir disso foram reenquadrados todos aqueles trabalhadores que entraram antes da Constituição nas instituições federais e efetivamente consignados como servidores públicos foi uma luta foi um processo de enquadramento dificílimo foi uma batalha contra qualquer tipo de trem da alegria mas de reconhecimento do trabalho daqueles que lá estavam para que não fossem demitidos de maneira sumária e depois aparece um senador que resolve acabar com a ascensão funcional então no mundo inteiro o servidor acende do Brasil apaga porque na medida que a ascensão funcional acabou acontecem absurdos como esse de vai ter um concurso onde muda-se a regra do jogo e o cidadão que vai entrar agora já entra com o salário não é defenestrado da regra que o concurso foi chamado então você não tem ascensão funcional as instituições são madrastas inclusive as universidades de institutos federais se entra como porteiro tem que morrer porteiro mesmo que você se forme lá naquela instituição não há ascensão não é criou-se um clima na sociedade que qualquer ascensão é trem da alegria então é um negócio realmente que o que falta é que nós não tivemos a oportunidade mesmo nos governos de viés democrático como esse nosso não é de discutir as diretrizes para o Estado brasileiro diretrizes de plano de carreira né isonomia entre carreiras isonomia funções iguais trabalho igual nós não temos essas diretrizes não houve essa ponderação sobre a natureza do Estado e isso nos leva a essas incongruências né então vamos tentar representar com a maior fidedignidade possível esse plenário aqui hoje amanhã na reunião e o nosso apelo né o apelo é que temos que ter uma grande campanha contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal é necessário ter uma grande expressiva campanha contra essa decisão de contratação CLT né no serviço público isso gerará o fim do regime jurídico único o fim dos concursos e o fim do serviço público Estado Nacional privatizado na prática é isso que vai acontecer né e a Previdência junto evidentemente então isso é muito importante acho que o próximo debate tem que ser este logo depois que a gente entregue na mão do MGI essas inconsistências que a gente possa recorrer para que as mesas elas sejam prolongadas para devida finalização do processo negocial né isso é fundamental acho que é um elemento que nós vamos ter que trabalhar amanhã não é possível encerrar o que não está encerrado e obviamente traduzir essa insatisfação com essa decisão do Supremo Tribunal Federal que teve uma importância tão grande na defesa da democracia mas quando se trata de direitos legisla legisla e isso é é lamentável deprime o poder legislativo né ignora o poder legislativo e passa muitas vezes por cima de direitos consagrados né então nós estamos aqui com essa discussão no âmbito dos trabalhadores da CLT da jornada seis dias trabalhados por um dia de folga para que isso seja superado no Brasil e temos a grata informação que Vladimir me trouxe até a mesa acaba de ser publicado no Estadão a fala do vice-presidente da república em um foro internacional dizendo que a tendência do mundo é superar a jornada de seis para um e diminuir a exploração das horas de trabalho então eu acho que isso é muito importante são questões como essa não é que levam a nossa realidade a esse processo transitório né com elementos positivos e alguns negativos mas que nos leva a acreditar que é possível caminhar para adiante agradeço a todos vamos divulgar os nossos princípios de defesa do Estado brasileiro voltado para os interesses nacionais e populares e buscar que cada vez mais os nossos governos venham a aderir aos princípios fundamentais de defesa do serviço público né e dos direitos dos servidores muito obrigada até encerrada a nossa sessão e a nossa sessão e a nossa sessão a nossa sessão